nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a debater a implantação de centro de compostagem em local desapropriado no município de Betim, situado na área de proteção ambiental de Vargem das Flores, e a receber e votar proposições da comissão. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. A senhora Letícia Capistrano Campos, chefe de gabinete da Fundação Estadual do Meio Ambiente, representando Germano Luiz Gomes Campos, secretário de Estado do Meio Ambiente. O senhor Bruno Cipriano, procurador-geral do município, representando o prefeito Vitório Medioli, prefeito municipal de Betim. O senhor Edson Leonardo Monteiro, presidente da Câmara Municipal de Betim. O senhor Edinar Barbosa de Almeida, secretário municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Betim. Edinar? O senhor Rôner Gontijo, presidente da Associação dos Protetores, Usuários e Amigos da Represa Vargem das Flores. O senhor Vicente Cunha Coura, presidente da Associação... Senta a pua. Presidente da Associação dos Moradores da Orla e em torno da Represa de Vargem das Flores, representando Jefferson Rios Domingues, presidente da Associação dos Proprietários da área de Vargem das Flores. Eu quero cumprimentar todos os deputados e deputadas, nossos convidados e convidadas que estão aqui para fazer parte do debate, vocês, moradores e moradoras, especialmente de Betim, que estão presentes nessa audiência pública. Espero que a gente possa não só ter o conjunto de informações que a gente solicita. Nós tivemos um requerimento propondo essa audiência que foi apresentada pelo deputado Ivair Nogueira. E eu, de forma... Também compartilho dessa preocupação que o deputado se sentiu motivado a apresentar essa audiência pública. Assinei também o requerimento. e quero convidar a todos que a gente possa fazer um bom debate, que seja esclarecedor e que a gente esteja sempre imbuído do sentimento de preservação dessa lagoa, que é tão importante não só para o município de Betim, mas para a contagem e também para a parte da cidade de Belo Horizonte. Então, quero dar as boas-vindas para todos e todas e passo a palavra para o deputado Ivair Nogueira para fazer considerações iniciais. Bom dia, Marília, nossa amiga, deputada atuante, que também é uma grande defensora da Represa Vargas das Flores. Tivemos a oportunidade de, em uma outra audiência pública, debater outra questão relativa, naquele momento, ao município de Contagem. e a Marília faz parte do requerimento dessa audiência pública, mesmo porque eu que falar de Vargas das Flores, tanto eu como a Marília, estamos lá enganjados numa luta, uma luta árdua, porque nós não podemos perder o melhor e o maior manancial que nós temos hoje, responsável por grande parte do abastecimento de água de Betim, Contagem e Belo Horizonte. A Marília, na outra ocasião, disse, uma luta, tivemos aqui com a Copasa, tivemos a oportunidade de falar que uma das coisas que tem afetado muito a região da Vargas das Flores é a falta de fiscalização, é o jogo de empurra, é não ter quem é responsável pela fiscalização. Então, nós já chamamos a Copasa, na última reunião eu fiquei até esse meio, usei de termos meio áspero, o nosso amigo diretor da Copasa não está aqui, que é meu amigo, que é o Romulo, acredito que ele ainda deva comparecer, porque eu acho que é fundamental a presença dele aqui hoje, ou de um representante, eu falei que nós estávamos enxugando gelo, quer dizer, nós precisamos de preservar a Vargas das Flores, nós estamos tendo lá construções clandestinas, crescimento desordenado, corte de árvores, invasões, e isso faz parte de uma defesa que nós fazemos. Só que, na questão fiscalização, ah, não, é a feitura de Betim, é a feitura de contagem, é o Ministério Público de Betim ambiental, o Ministério Público de contagem, é o IEF, e aí, há tempos atrás, o deputado Rogério Correia, ele fez uma intervenção aqui na casa e apresentou a área de proteção ambiental da Vargas das Flores, que foi fundamental. Eu tive até a oportunidade de fazer uma emenda com relação ao conselho, né, deliberativo, consultivo, porque a lei assim o exigia, então, eu quero dizer que nós estamos atentos a todos os problemas que envolvam a Vargas das Flores. Quero comentar aqui o Dirceu, né, o grande parlamentar lá de Ubar, que é nosso amigo, chegou na casa aqui como se fosse um deputado veterano. Quero cumprimentar ao Rony da Pua, ao Vicente, a nossa representante do Estado na questão ambiental, ao presidente da Câmara, o Léo, ao procurador Bruno de Betim, enfim, cumprimentar cada liderança, cada morador que dirigiram nessa manhã aqui para a gente fazer audiência pública de debate, de diálogo. O que é que acontece, Rony? Nós fomos procurados, quero registrar a presidência do Fernando, Sete, que é diretor do Instituto Peso e Medida. Doutor Rompo está chegando aí. Doutor Rompo está chegando? Está bom? Só para citar, deputado Ivair, nós estamos aqui com a presença do senhor Romo Perini, representando a Copasa. Obrigada pela presença. Mas, eu estava até falando no nome do senhor aqui, doutor Romo, se eu não tinha chegado, eu falei que nós temos um diálogo aberto, franco, mas que nós estamos numa luta lá na Copasa, o senhor testemunha disso, e na última reunião nós falamos até, mais francamente, nós não podemos ficar enxugando gelo sem que as medidas sejam tomadas, porque nós temos um grande mal na Vargas das Flores, que é a falta de fiscalização. Se não fizer uma força-tarefa, juntar a Prefeitura de Betim, Prefeitura de Contagem, Copasa, Meio Ambiente, Ministério Público do Meio Ambiente de Betim e de Contagem, nós não vamos conseguir preservar aquela Vargas das Flores, que, de vez em passada, está cheia de água a pé, há bem pouco tempo recebia, e ainda continua recebendo esgoto, e eu tenho muito medo da lagoa, que hoje é responsável pela grande parte do abastecimento de água para a região metropolitana, ela se transforma em uma lagoa da Pampulha, e depois vai gastar muito dinheiro para você recuperar uma coisa que poderia ser preservada. Então, esse é o meu sentimento. Então, o que nós deparamos ali? Deparamos com o decreto de desabropiação, e eu acho que desabropiação é um procedimento administrativo pelo qual o poder público ou o seu delegado, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública e interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo o seu patrimônio pela indenização. Embora nós temos três fases, a declaratória e executória, na fase declaratória, o poder declarar utilidade pública para interesse social dos bens para fins de desabropiação. O ato declaratório, seja decreto, deve indicar o sujeito passivo da desabropiação, a descrição do bem, a declaração de utilidade pública ou interesse social, a destinação específica a ser dada ao bem, e o fundamento legal, os recursos orçamentários, destinados ao atendimento da despesa. A definição pelas quais, seja um caso de utilidade pública, utilidade pública ou interesse social, não fica a critério da administração pública, uma vez que as hipóteses vêm taxativas indicadas em lei. Não basta um ato expropriatório mencionar genericamente um dos três fundamentos necessários para indicar também o dispositivo legal que enquadra a hipótese concreta. A desapropriação por utilidade pública fundamenta no artigo 5º, inciso 24º da Constituição Federal. As hipóteses de utilidade pública são mencionadas no artigo 5º do Decreto-Lei 3.365.41. A declaração de utilidade pública já produz alguns efeitos, e ela tem que ser feita pelas autoridades, com moderação e sem excesso de poder. Quanto aos requisitos de validade do ato declaratório, apesar do decreto de referência a ocupação de utilidade pública, não há no texto citação do dispositivo legal que fundamenta. A citação genérica não supra a sobrerogatoriedade, como acima exposto. O decreto também não fez nenhuma referência em relação ao origem dos recursos para pagamento da indenização. A ausência dessas informações caracteriza vício material e seja o questionamento judicial sobre a validade do ato expropriatório. Por sua vez, pode ser retificado, sim. O que eu entendo hoje, e no decorrer da nossa fala, para dar oportunidade, principalmente às lideranças aqui presentes, às quais eu quero agradecer a todas que vieram aqui, e isso demonstra, acima de tudo, uma preocupação muito grande da população de Betim. Não é o deputado Ivaí Nogueira que está requerendo essa audiência pública, por um motivo ou por outro, não. É a sociedade de Betim, são as lideranças políticas de Betim, grande parte dos ambientalistas, Marília, é que vieram a público e começaram a manifestar a preocupação em cima de um decreto expropriatório que nos preocupa. E, diga-se de passagem, não houve um esclarecimento ou sim ou não. O que nós estamos aqui hoje, né, Rony, você que é um batalhador de anos e anos em preservação da Vaz das Flores, nós estamos aqui hoje o seguinte, eu quero saber, curto e grosso, da Prefeitura de Betim, primeiro, e quero esclarecer também que eu sou amplamente favorável ao aterro de compostagem. Acho que tem vários benefícios, nós sabemos disso, né, ninguém aqui é leigo para falar uma bobagem, nós somos contra o aterro de compostagem. Eu tenho dito isso, mas quero reforçar também essa hipótese que eu sou favorável ao aterro de compostagem. Eu só não sou favorável, é o local, foi inadequado, eu acho que faltou uma maior discussão com o segmento da sociedade, com os moradores da Várzea, com os ambientalistas, para mostrar, para aqueles que estão hoje aqui representando a cidade de Betim, seja do lado da Prefeitura, seja dos lados que estão aqui oposicionando esse movimento, faltou diálogo, faltou a manifestação da Prefeitura, falou, olha, o decreto expropriatório está lá, mas nós não vamos fazer o aterro de compostagem na Várzea das Flores, ponto final. Se não for feito o aterro de compostagem lá, tudo bem, mas a sociedade hoje está a nos exigir um posicionamento da Prefeitura, porque a partir do momento, Dirceu, que tem um decreto expropriatório com essa finalidade, e a gente sabe que a Várzea hoje é muito precária, o próprio local escolhido dentro do decreto para a possibilidade de instalar o aterro de compostagem, ele não tem nem vias compatíveis para o movimento de caminhões que deverão para lá se movimentar. Então, num primeiro momento, eu gostaria de saber, e nós vamos objetivar muito aqui a nossa audiência pública, dentro do objetivo do decreto expropriatório e da manifestação da Prefeitura, falar, olha, nós não vamos levar mais um aterro de compostagem para a Várzea das Flores. Ponto final. Aí, se a Prefeitura não for levar para lá e for levar para outro local, eu espero que, se isso acontecer, se for vontade da Prefeitura essa manifestação, que, da próxima vez, antes de definir, que ela possa fazer aquilo que a gente sabe que o que melhor funciona, as coisas não podem sair da cabeça da gente não, sabe, Neguinho? A gente tem que fazer uma discussão envolvendo a comunidade, envolvendo os ambientalistas, afinal de contas, é um tema que exige uma participação de ambientalistas, exige a participação da sociedade, a gente sabe que tem algumas coisas, qualquer lugar que tenha, quero registrar aqui a presença da ex-prefeita Maria do Carmo Lara, ex-prefeito de Betim, quero dizer, Maria, que eu acho que falta diálogo e, quando não tem o diálogo, as coisas, no meu modo de entender, tendem a dar errado. Então, eu não quero prolongar mais, eu quero só dar essa primeira fala aqui no sentido de buscar o entendimento. Eu tenho que conversar com todas as lideranças aqui, e se hoje a prefeitura manifestar, não vamos levar mais o Aterro de Compostura para a Valle das Flores, eu acho que está resolvido um grande problema. Colocar no outro local, que se for levar o Aterro de Compostura para esse local, nós vamos continuar numa luta, nós vamos empenhar com todos os nossos esforços, buscando pareceres de ambientalistas, de juristas, para impedir que o Aterro de Compostura, sei lá, por mais que eles queiram falar que o Aterro de Compostura não vai atingir o lençol lá da Valle das Flores, eu não concordo. Como é que nós vamos colocar um Aterro de Compostura localizado a 2,2 quilômetros da Barragem da Valle das Flores, dividindo com a APA, a APA não está demarcada lá, a APA termina aqui, começa aqui, a gente tem uma noção, porque não existe demarcação, mas, de qualquer maneira, só a pequena distância que existe, eu acho que já coloca em risco um bem maior. Quando nós estamos tratando de água, de abastecimento da população, eu acho que exige, por parte nossa, das lideranças, esse movimento, esse esclarecimento, e nós aqui não é oposição para oposição, não. Nós queremos discutir uma coisa que é interesse da população. E aquilo que for, se amanhã vier aqui provar para a gente que vai colocar o Aterro lá, que não tem nenhum efeito, que for devidamente comprovado, e comprovar para todos que estão aqui, nós queremos ver. Mas isso não foi mostrado. Então, Marília, inicialmente, eu quero te agradecer, e te parabenizar mais uma vez que você está sempre engajada na defesa da causa da Vaz das Forças. Obrigada, deputado Ivaí. Antes de passar a palavra para fazer suas considerações finais para o deputado Dirceu Ribeiro, eu só queria fazer um parênteses na sua fala, porque se tem uma coisa que a gente debate, um assunto que a gente debate muito nessa comissão de meio ambiente, são os aterros sanitários e são as estações de tratamento. Não está aqui quem é contra e quem é a favor. Todos nós somos a favor de que o esgoto seja tratado em estação de tratamento. Todos nós somos a favor que se tenha aterro sanitário para, inclusive, combater os lixões que estão espalhados, prejudicando o meio ambiente, degradando as condições de vida da população. Então, aqui não se questiona construção de aterro sanitário nem de estação de tratamento, mas tem que ter local. E eu quero aqui citar a realidade de contagem. Nós temos um aterro sanitário licenciado no meio da cidade. Mal cheiro, urubu, contaminação do lençol freático. Gente, é um pavor, não o aterro, mas onde ele foi construído. Assim como uma estação de tratamento que foi construída lá na região de Nova Contagem, no Retiro, que ninguém suporta aquele cartão de visita quando a gente chega no bairro Mal cheiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado onde a gente constrói estes equipamentos que tratam do lixo, que tratam do esgoto, porque nós não podemos colocá-lo em lugares que possam contaminar a água ou que possam prejudicar a qualidade de vida da população que está no entorno. Então, só um parênteses para a gente estimular o nosso debate. Eu quero aqui registrar oficialmente a presença da nossa companheira deputada, ex-deputada federal e ex-prefeita Maria do Carmo, que está presente junto com a gente, e convidar para fazer parte da mesa o senhor Marcos Vinícius Pereira Bittencourt, que é gestor da área de preservação ambiental, Vagem das Flores, para compor a nossa mesa, nossa área que é a APA. E passo a palavra para fazer as suas considerações o deputado de Seu Ribeiro. Nossa presidenta Marília, deputada Marília, nosso companheiro, amigo Ivair Nogueira, São deputados de vários mandatos, com grande experiência nessa casa, e eu confesso a vocês que são deputados de primeiro mandato, mas já fui prefeito por duas vezes de UBAR. E também quero estar aqui, dar a minha pequena contribuição para que as coisas funcionem de acordo com o bem-estar da nossa população. minha cara Letícia Capistrano Campos, chefe de gabinete da Fundação Estadual do Meio Ambiente, representando Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado do Meio Ambiente. Meu caro Bruno Ferreira, procurador-geral do município de Betim, neste ato representando o prefeito Vitório Medioli. Sr. Edson Leonardo Monteiro, presidente da Câmara Municipal de Betim. Ednardo Barbosa de Almeida, secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentável de Betim. Rômulo Tomás Berilo, diretor de Operação Metropolitana da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. Rôner Contígio, presidente da Associação dos Protetores, Usuários e Amigos da Represa Vásia das Flores. É com alegria que participo dessa audiência pública, no sentido de que a minha presença aqui possa trazer algum benefício em favor do município de Betim. Quero deixar bem claro a minha participação. Quero deixar bem claro, prestei bastante atenção nas palavras do Ivaí, conversei bastante aqui com o nosso Bruno, que nós devemos mostrar à população e verificar o local adequado para que seja implantado esse centro de postagem. Porque é importante, muito importante para o município. Aqui, eu fui prefeito de UBA e naquela ocasião eu tentei acabar com o lixão porque o lixão na verdade é um prejuízo tremendo para o município. E consegui chegar até a licitação de uma usina de lixo com a parte o centro de postagem. Mas naquela oportunidade a oposição votou contra. E eu fui bem claro igual eu procuro ser que nós todos aqui somos filhos de Deus. Nós todos aqui somos iguais e os direitos são iguais. E eu acho que não deve e não pode ter prejuízo para ninguém, principalmente para a nossa população. então eu disse bem claro naquela época que eu a minha casa onde eu moro não teria nenhum prejuízo, mas que a população do município de Ubar como um todo ia ter prejuízo. E é só aguardar daqui mais cinco, seis, oito anos que nós íamos verificar o prejuízo que deram ao Ubar. e a coisa aconteceu e agora chegando aqui na Assembleia nós estamos defendendo aquilo que já deveria ter sido implantado em Ubar há oito anos atrás. E viemos até no próprio projeto da Copasa que nós também exigimos que tivesse o tratamento de esgoto. E naquela oportunidade também como prefeito nós perdemos e fomos derrotados na Câmara pela oposição. Também repetir para todos o prejuízo não é meu, a derrota não é minha, a derrota é do povo de Ubar. Vocês vão prestar atenção daqui oito anos e agora peguei a fita e passei para o povo de Ubar. Ubar está num baixo astral, Ubar não tem tratamento de esgoto, Ubar não tem nada porque simplesmente usaram a política quanto pior melhor para que nós chegássemos a um denominador comum. O meu conselho aqui e estou perto de dois deputados atuantes aqui da Assembleia, de dois deputados importantes aqui da Assembleia, é que nós possamos realmente ouvir as duas partes e chegarmos a um denominador comum. E qual é o denominador comum? Que não prejudique ninguém. Vocês têm em Beitim um prefeito bom administrador, um prefeito que... Sim. Filho. Estou ouvindo vocês com muito respeito, estou ouvindo vocês como filhos de Deus e eu procuro tratar todos como filhos de Deus e como filhos de Deus eu acho que ninguém pode ser prejudicado. agora, o caminho é esse que nós estamos fazendo aqui, é ouvir o que é melhor para Betim, ele é um grande administrador, ele naturalmente vai analisar essa audiência pública, vai ouvir todos e tomar uma decisão que não venha prejudicar vocês. Esse é o meu pensamento, essa é a minha opinião e é isso que eu acompanho de Betim. Se vocês perguntarem, você conhece alguma coisa de Betim? Sinceramente, não. Sinceramente, sinceramente, sou um forasteiro, sou um deputado que não vim aqui nessa casa para ser mais um ali. Vou dizer para vocês com toda sinceridade, se for para me ser mais um ali naquela plenária, eu volto para casa. que eu não troco a minha família por nada, não troco. Agora, se eu puder aqui, estou ouvindo vocês como filho de Deus, estou ouvindo vocês com maior respeito, se eu puder estar aqui, ajudar a contribuir para o melhor para vocês, vocês podem contar comigo, não farei diferente. Agora, o debate é assim mesmo, e importante que vocês estão aqui, importante que vocês estão trazendo a reivindicação de vocês, importante que vocês tenham aqui, o deputado Ivair Nogueira, tem a presidenta, que já são veteranos nessa casa, e que poderão dar uma contribuição muito grande para que as coisas aconteçam e Betim ganha, porque o projeto, na verdade, é um grande projeto, posso dizer para vocês, sem medo de errar, agora, o que precisa, o que precisa, é olhar o local, a forma que atenda a todos, e que Betim ganha, porque posso dizer para vocês, sem medo de errar, olha, gente, é um grande projeto, talvez seja um dos melhores projetos do Estado de Minas Gerais, agora, falta, exatamente, falta é sentar, e talvez a Marília possa fazer aqui uma comissão com o pessoal da Prefeitura, tendo representantes de vocês, para que faça essa adequação, que localize uma forma que fique para o bem de todos, e que amanhã, e que amanhã, Betim possa dar o exemplo para o Estado de Minas Gerais. Eu, como ex-prefeito de Ubar, e como deputado representando aquela região, pedi, até com muita liberdade, com muita humildade, e digo para vocês, uma cópia desse projeto, para que eu possa, sim, filho, mas para que eu possa estudar, e talvez amanhã lancem o barco. Mas, o debate aqui é importante demais, gente. A coisa que está aqui, e vocês estão de parabéns, de ter coragem de vir aqui, e dar a opinião de vocês. Porque, muito bem, como você disse aí, mostrar a cara. Agora, de uma forma que nós possamos juntar todos, no sentido de beneficiar Betim. Essas são as primeiras declarações que eu dou, essa é a primeira vez que eu falo para o povo de Betim. na verdade, na verdade, se vocês olharem e me perguntarem, sinceramente, olhando no seu olho, eu sou um forasteiro em Betim. Se vocês me saltarem lá no centro da cidade de Betim, eu vou perder. Agora, mas, mas sou um mineiro, sou um brasileiro, e sou filho de Deus. É. É. para encerrar, trato todos com a mesma igualdade, trato todos como filho de Deus. Não é porque eu sou deputado que eu sou mais do que... Não. Somos todos iguais. Somos todos iguais. E a população... Tá. Sim, muito obrigado. E espero ter contribuído um pouquinho para o início desse debate. Muito obrigado e vocês todos ficam com Deus. Muito obrigado, deputado. Eu quero cumprimentar especialmente a presença do Vitor Nogueira, que é filho do nosso deputado, estudante de direito. Obrigada pela presença. Isso aqui é uma escola e eu tenho certeza que as audiências ajudam muito a formar os estudantes de direito que frequentam esses ambientes aqui, né, deputado? Principalmente em audiências como esse. Volte sempre. Pessoal, nós estamos hoje aqui... Antes de passar a palavra para a Dinardi, viu, Dinardi? Você vai ser o primeiro. Dinardi, a gente conversa muito sobre as questões da lagoa, porque volta e meia tem... A lagoa é ameaçada também em contagem, porque se do lado de Betim é uma... São questões como essas que a gente está levantando aqui. Em contagem, as ameaças são de ocupar com indústrias, de ocupar com moradias. E a gente sabe que, dependendo da ocupação, de como se dá a ocupação, qualquer tipo, essas ocupações podem fazer com que a lagoa seque. Então, a gente tem que se unir, não só Betim, mas Contagem, Betim, Belo Horizonte, porque se água é vida e a gente depende da água para beber, nós temos que preservar aquele manancial, preservando toda a bacia, porque é a bacia que abastece a lagoa. Não é isso? Então, eu, dito isso, eu quero... Eu enviei um ofício, tão logo a gente aprovou essa audiência para o município de Betim, pedindo alguns esclarecimentos que ainda não foram entregues, então eu vou fazer algumas considerações aqui para fazer as perguntas para a prefeitura. Depois eu entrego por escrito para você, Ednardi. Olha, o que nós temos aqui nessa situação em particular? As informações que eu obtive. Nós temos o decreto da prefeitura de março de 2018 que está desapropriando uma área de 106 mil metros quadrados. num lugar que é denominado Sítio Batatal, localizado na zona rural do bairro Serra Negra, no município de Betim, destinada à implantação de um centro de compostagem. Eu não tive as informações, volto a colocar, de toda essa localização exata. O certo é que, de acordo com as informações que eu obtive, são áreas contíguas que entre si formam uma grande área que se situa junto a um divisor de águas da bacia de Vargas das Flores, mas fora da bacia a cerca de 2,5 quilômetros do espelho d'água e 1,4 quilômetros da sede da fazenda São Judas Dadeu, pertencente à Funed. Então, tem impacto ou poderá ter impacto tanto para a Funed como também para o espelho d'água. E, diante desse decreto, que está sendo justificado como uma necessidade tendo em vista a construção do empreendimento que é o aeroporto, e aí não está aqui em discussão essa questão, está em discussão, é o aterro sanitário, é o centro de compostagem, é a escolha do local, eu faço algumas perguntas para, principalmente para os representantes da Prefeitura e também para a Secretaria do Meio Ambiente, que é quem vai licenciar o empreendimento, no caso, o aeroporto. A primeira pergunta, em que consistirá o equipamento denominado centro de compostagem? Quais são as atividades que serão desenvolvidas no local? Dois, essa medida é realmente decorrente da exigência da ANAC? três, já foi realizado o licenciamento ambiental? Quais as condições de funcionamento deste equipamento foram exigidas? E esse licenciamento é no Estado, no município. Então, fica a pergunta para o município, repito, já foi realizado o licenciamento ambiental? Quais as condições do funcionamento desse equipamento? e quais as condições que foram exigidas? Quatro, haverá possibilidade de poluição e ou contaminação das águas da represa? Haverá impacto sobre as atividades desenvolvidas na fazenda Funed? O centro de compostagem substituirá o aterro sanitário ou será um equipamento complementar e o aterramento do material que não se transformará em composto orgânico será aterrado em outro local? Sexta, foi realizada audiência pública para apresentação de projeto? Quais as informações sobre o assunto já foram divulgadas? Então, apresento seis perguntas e eu vou xerocar para passar para vocês. Você me permite fazer uma observação? Conforme eu falei anteriormente aqui, eu acho que nós precisamos focar na questão do aterro de compostura na Vaz das Flores. Se nós saímos daqui com o compromisso do governo municipal revogar o decreto quanto à instalação quanto à instalação do aterro lá na Vaz das Flores, nós saímos daqui 100% resolvidos. O que eu queria sugerir é o seguinte, eu não quero levar o campo para o debate nem de aeroporto e nem de outro aterro. Eu queria que nós concentrássemos aqui no debate da escolha do local na Vaz das Flores e saíssemos daqui com a proposta. Ok, então fica como sugestão do deputado Ivair para que os debatedores se posicionem não só em relação à proposta que é a revogação do decreto, como também na questão, concentrar na questão do local. É como eu disse anteriormente, todos nós somos a favor de que a gente faça aterro. O que está em discussão aqui é o local. Está bem? Então, eu passo a palavra agora para o representante da Prefeitura, secretário de Meio Ambiente, que é o Ednardi. Bom dia. Bom dia a todos. Cumprimento aqui a deputada Marília Campos, que já pontuou muito bem a nossa parceria e sabe da minha postura pessoal em relação às questões ambientais. Sou um profissional da área que milito desde quando eu era estagiário. Tenho uma trajetória dentro da Prefeitura e do município de Betim. Minha formação e minha especialização é nessa área. Não estou aqui a passeio e nem a brincadeira. Estou aqui fazendo o papel o papel que me foi conferido pelo Poder Executivo, o Prefeito de Betim. Cumprimento o deputado Ivair Nogueira. Bom dia. Pessoal, pessoal, vamos... Pessoal, vamos ouvir o Adinar. Vamos lá, gente. Pessoal, eu quero pedir tranquilidade para que a gente possa fazer o debate e, dessa forma, a gente definir os nossos posicionamentos. Com a palavra, o Adinar. Mais uma vez, cumprimento o deputado Ivair Nogueira. Agradeço a oportunidade de vir aqui esclarecer e fazer algumas correções nessa temática. Ao nosso deputado Dirceu Ribeiro, também um amigo já de velha data, agradeço a presença. Léo, presidente da Câmara, obrigado pela presença. Representantes aqui o gestor da APA, a chefe de gabinete da FEAM, representante da Copasa, meu amigo Bruno Cipriano, secretário de governo e procurador-geral, doutor Rôner Gontijo, membro do CODEM e presidente da APUA. Ex-prefeita, Maria do Carmo Lara, bom dia também. Meu mouse não funciona. acho que está funcionando. O primeiro ponto que eu gostaria de aqui colocar é a importância do compromisso com a verdade. Acredito que, em função da proximidade com o pleito eleitoral desse ano, algumas informações e expressões equivocadas são usadas e utilizadas o tempo todo. vivemos um momento em que a chamada fake news é questionada exatamente em função de processos eleitorais. Nós, infelizmente, vivenciamos isso em relação a esse procedimento. E, quando eu digo a fala com a verdade, nós precisamos... Ninguém é obrigado a ter conhecimento técnico de área nenhuma, a menos daquela que opta em obter formação, em se formar. Nesse caso específico, eu venho apresentar e já de antemão, deputado, algumas vezes o senhor falou aterro de compostagem e aterro de compostura. O senhor faz... Primeiro que eu nunca ouvi falar em aterro de nenhuma dessas expressões, muito menos a de compostura. Existem... Existem... Existem terminologias técnicas. Pessoal, existem... Vamos deixar as manifestações. Quero fazer um apelo assim. Pessoal, vamos garantir... Vamos garantir que o representante... Vamos... Garantir... Mas, quando a gente se posiciona... Quando a gente se posiciona contrário, nós precisamos saber do que estamos falando. Pessoal... Eu vou apresentar os conceitos para que os senhores entendam. Vamos... Vamos cooperar para que a audiência possa ser realizada e, no final, vai ser dada a palavra a cada um e eu também vou ter oportunidade de respondê-lo. A altura. Lixão, como alguns utilizam nas redes sociais e em discursos, é... Na verdade, o termo... O conceito de lixão é a disposição inadequada de lixo diretamente no solo sem nenhum controle ambiental. Isso é lixão. Nós temos a imagem aí na televisão de um modelo de lixão. É o lixo em uma cava aberta diretamente no solo onde ele é aterrado. Um outro conceito que nós temos é o aterro sanitário, que é um local licenciado para fins de receber resíduos sólidos urbanos, que também não é o objeto da discussão. Temos a imagem do aterro sanitário aí. Temos lá embaixo a implantação, temos em cima a cava recebendo os resíduos e, ao final, o aterro encerrado. O que é o aterro sanitário? É um buraco tratado com coleta de chorume, porque o lixo está ali apodrecendo, e esse chorume é tratado em estações de tratamento, onde esse terreno vai ser... Ele será detido de passivo-ambiental. É um local onde o lixo será enterrado e o terreno não poderá ser utilizado. O processo da audiência agora é... Os convidados se posicionam. Depois, nós vamos abrir a palavra para aqueles que quiserem se manifestar. Se a gente não acordar isso, nós vamos ter que interromper a audiência. Então, nós vamos combinar, ok? Nós vamos aguardar a sua fala e, depois, quem quiser se pronunciar terá o seu direito assegurado. Ok? Ednardi. Compostagem. Compostagem é o processo de desidratação de resto de comida e resíduos vegetais provenientes de poda e capina e que é transformado no adubo. Então, nós vimos três conceitos completamente distintos. lixão, aterro sanitário e compostagem. Temos a imagem também que demonstra o resíduo chegando e, ao final, o adubo concluído. Bacia hidrográfica é outro conceito importante para esse processo de discussão. Bacia hidrográfica é o local onde recebe água de chuva e alimenta um curso d'água. Ela é dividida no topo do morro. O que cai de um lado da água vai para uma bacia e o que cai do outro vai para outra bacia. temos o desenho de uma bacia hidrográfica. Isso é uma imagem ilustrativa. Vamos agora pegar a imagem da bacia hidrográfica de Várzea das Flores. Se vocês observarem, a linha amarela é a divisa da APA e a divisa, infelizmente, não vai estar tão claro para vocês, é a divisa da APA e a divisa da área em branco. Se vocês observarem bem de perto, a área objeto de discussão está fora da área de contribuição de água da Várzea das Flores. Essa informação foi obtida, todos têm acesso a ela, junto ao site do IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Isso é um mapa que demonstra que a chuva e que cair nesse imóvel objeto de discussão, essa água não vai para a Várzea das Flores. A área de proteção ambiental, chegaremos nas nascentes. A área de proteção ambiental é a modalidade de unidade de conservação instituída pela Lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, em que, em função de relevância ambiental, cultural, ela é declarada dessa forma. A Várzea das Flores é uma APA, existe uma APA na Várzea das Flores instituída por lei estadual e, como tal, é uma unidade de conservação que deve ser gerida e coordenada pelo IEF, então, não há conflito de competência e muito menos de fiscalização, deve ser exercida pelo Estado, não nos furtando, nós sempre, a nossa ação de fiscalização do município de Betim está sempre presente, inclusive em parceria com o Ministério Público. Então, nós temos ali a delimitação da APA Várzea das Flores. Outro conceito importante, APP. é área de preservação permanente, é a porção de terra no entorno de curso d'água que precisa ser preservado, coberta ou não de vegetação. No caso da Várzea das Flores, a última hipótese ali, o último lago artificial, reservatório artificial superior a 5 hectares, a APP dele são 100 metros. Isso quer dizer que residências de passeio, de lazer ou de moradia no entorno, ela pode estar irregular por estar ocupando a APP. É uma área destinada a proteger o manancial. Parou de funcionar de novo. Pronto. Então, agora tem uma sobreposição. Nós temos a imagem. Nós já vimos a imagem da bacia hidrográfica de Várzea das Flores, constatamos que a área de contribuição de água para a Várzea das Flores, a área discutida não está na contribuição de Várzea das Flores e temos também a demonstração no mapa que a área objeto de discussão está fora da área da APA. Portanto, o deputado ainda não recebi suas perguntas, para poder responder. Ainda não... Enfim, é isso. Importante destacar, o nosso procurador vai explicar muito bem o decreto de desapropriação. É um assunto jurídico que ele fará essa apresentação oportunamente. O que é importante, deputada, colocar aqui, que é um decreto, em síntese, é um decreto de declaração de interesse público, utilidade pública para fins de início de processo de desapropriação. Existe um estudo, um macroestudo da Prefeitura de Betim com relação aos seus resíduos e essa área faz parte desse estudo. Não existe projeto apresentado porque não tem projeto concluído, existe um estudo feito e que ele está evoluindo. Eu dou um zoom na imagem relativa ao imóvel, a gente vê claramente que o imóvel proposto está fora da APA é várzea das flores, fora da linha amarela. Dentro da linha amarela, como eu coloquei em azul, é a APA. Em amarelo eu ponho a seta, é fora e vermelho a delimitação da área. Nós temos uma grande preocupação, eu vou deixar para o slide correto. Quando se fala em projeto de gestão de resíduos sólidos urbanos, Betim vai implantar um modelo de coleta seletiva diferenciada. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a 12.305 de 2010, que ela estabelece prioridades para tratamento ou não geração de resíduos. Nós temos aqui um resumo do artigo 9 da lei federal, onde preconiza que, primeiro, a ideia é não gerar. Como não gerar? Gente, eu mesmo, quando vou ao shopping, geralmente, as lojas pegam uma camisa que você compra, põe num papel de seda, o papel de seda com uma etiqueta colante, esse papel de seda com a camisa vai dentro de uma caixa, a caixa vai dentro de uma sacola que tem outro adesivo. Então, pessoas com consciência ecológica, elas devem se livrar desse apetrecho. Você não precisa disso tudo. Então, você, no máximo, precisa da camisa se tiver com a sacola já de outra loja ou uma mochila, por exemplo. Eu já saí de loja de shopping com calça em mão. Então, a primeira ideia da Política Nacional de Resíduos Sólidos é não gerar. E, se gerar, no caso, a segunda opção é reduzir, reduzir o que se gera. Em terceira opção, o que se é gerado é reutilizar. A quarta opção é a reciclagem. Reciclagem, a gente está falando de lixo seco. É aquilo que é material, matéria-prima, que precisa necessariamente voltar para o processo produtivo. A quarta opção é o tratamento. O tratamento é a compostagem, é a desidratação do resíduo úmido para geração de adubo. Você trata o resíduo para que ele seja reutilizado. E a própria lei federal coloca como última hipótese o aterro sanitário com disposição final. o aterro sanitário é um local, como eu já disse, de passivo ambiental, de imóvel inutilizado, gerador de gases e passível de explosão, como já aconteceu no acidente no aterro privado de Betim, salvo engano, em 2014, vindo a óbito o operador. Como eu disse, ainda temos projeto. Algumas ideias estão em mente. como o próprio efeito pondera várias vezes e, deputada, ele, semanalmente, ele fica ao vivo no Facebook respondendo respostas da população. Esse fluxo que eu vou apresentar já foi apresentado por ele pelo menos duas vezes no Facebook e fica disponível na sua página pessoal. O resíduo úmido, ele chega para o tratamento. A ideia, reitero, isso são projetos, ainda não há conclusão de projetos de dimensionamento. Estamos em elaboração. Teremos aquecedores solares que serão responsáveis por aquecer água ou óleo. Ainda está em estudo. Esses aquecedores, o resíduo vai passar dentro de uma espécie de serpentina, ser aquecido para desidratar. Ao desidratar, haverá redução e, consequentemente, a geração do adubo. A gente vê setas ali. O alimento é composto em 70% de água. Essa água, a seta azul, demonstra que 30% dessa água vai ser condensada. É um modelo muito simples. Ao aquecer, o próprio resíduo vai evaporar a água, essa água vai ter um condensador que vai ser reutilizada para irrigação do viveiro que nós queremos implantar na área objeto de desapropriação. 40% dessa água que será evaporada em função da desidratação, ela tem uma chance de evaporar para a própria atmosfera. E 30% do que resta que entra na nossa usina tende a ser ou será o composto orgânico, que deverá ser homogenizado e tratado. Serão feitas as análises e, constatado a necessidade de alguma correção com gesso, por exemplo, esse resíduo poderá ser tratado. Deputada, como eu disse, repito, é um pré-projeto, não há nada concluído ainda, mas é um pré-projeto de uma usina. Pois não, deputado? Meu caro doutor Edima Enar, prestei atenção também nas suas palavras e muito na declaração do nosso deputado Ivaí e acho que nós estamos caminhando para um bom entendimento que não prejudique ninguém. Primeiro, vou te fazer uma pergunta. O decreto marca a área? Sim, é a delimitação da área. Agora, outra coisa, o projeto está pronto? Não, o projeto não está pronto. Então, eu gostaria, junto com todos vocês, porque a União faz a força e o que todos querem é o bem de Betinho. Então, eu acho que a coisa aqui está muito simples e muito fácil. Primeiro, quando o projeto ficar pronto, eu posso garantir às pessoas que eu ajudo participar na apresentação do projeto para o povo de Betinho? O projeto será discutido com a população de Betinho, deputado, assim que estiver concluído. Sim, mas a pergunta, a pergunta, eu posso, eu posso garantir para a população de Betinho que nós vamos discutir o projeto para que faça o melhor? Sim, será discutido exaustivamente. Tá. Porque, sim, porque o projeto não está pronto. mas tudo, filha, tudo, olha, tudo tem a hora certa, tudo. Deputado. Se o projeto, pelo que eu entendi aqui, e eu estou olhando, pelo menos, com pouca experiência, mas com muita lealdade e transparência, o melhor para a população de Betinho. E o melhor para a população de Betinho, e o melhor para a população de Betinho seria pedir ao nosso prefeito que faça o projeto e que faça, não, a minha visão, a minha pequena visão, que eu também posso ter errado, que não precisa mudar o decreto, precisa ver o local e precisa discutir o projeto com vocês. Deputado, só um instante. Eu quero, eu quero, só um instante. Pessoal, o senhor vai ter, o senhor, o senhor vai ter oportunidade em momento oportuno para se inscrever. E eu peço ao deputado ainda, só um instante, deputado, é porque nós estamos agora apenas com o primeiro representante que está prestando informação. E nós estamos aqui antecipando muita fase de propostas. Então, eu gostaria que primeiro a gente ouvisse a mesa para depois a gente caminhar mais no sentido das propostas. Presidente, na verdade, eu também sou aqui, início, participo de audiência pública, mas, pelo também a experiência que eu tenho de ex-prefeito por dois mandatos, eu estou trazendo aqui o que eu faria e que eu acho que o prefeito vai fazer e pode fazer sem nenhuma coisa errada, transparente, aberto, mostrando vocês e vocês vão falar aquilo que, aqui está bom, aqui está. Então, esse é o que eu proponho e que acabe inclusive com a animosidade de todos. Sim. Sim, sim, bom, não é? Sim. Só um minuto, pessoal. Sim. Só um minuto, pessoal. E outra, tendo dois ex-prefeitos aqui, eu sou da cidade menor, mas os dois têm muita experiência. Faça uma pergunta. acho que nós vamos chegar no denominador comum. Vamos lá, pessoal. Eu queria consultar o Ednardi se ele já concluiu as suas... Por favor. E agora a gente vai sem interrupção, não abrindo espaço para perguntas, interrupções, para que a gente tenha o conjunto das informações que eu acredito que essa mesa poderá garantir para que a gente construa a melhor proposta de encaminhamento. por favor, Ednardi. Sim. Estou precisando, não está funcionando. Então, nós temos um complexo de ações pensadas e em elaboração para poder atuar efetivamente em Betim. Muitas delas já estão operacionalizadas, como, por exemplo, um plano municipal de arborização urbana, onde foram plantadas no último período de chuvoso cerca de 10 mil mudas. Isso corresponde ao somatório das últimas duas gestões. Ampliamos a capacidade e a competência licenciatória e fiscalizatória do município de Betim. É o primeiro município depois de Belo Horizonte a ter essa capacidade. Implementamos gestão de educação ambiental junto às creches para que as crianças no futuro próximo sejam dotadas sejam dotadas. Pessoal, pessoal, olha, eu volto a insistir mais uma vez, momento de contestar, vai ter esse momento oportuno. Vamos deixar o representante da prefeitura concluir as informações. Anotem as contestações. já implementamos a política municipal de educação ambiental por meio do Sementes do Bem, onde as crianças das creches estão sendo educadas e lançaremos muito em breve o programa de educação ambiental que também terá o nome de Sementes do Bem, enfim, mobilização socioambiental para educar a população em relação aos seus resíduos. Então, uma das ações pensadas ainda é a arborização da cidade. Essa área, objeto da discussão faz parte desse complexo de estudo para a implantação de um viveiro municipal, onde, para a produção das mudas, será necessário obrigatoriamente de um composto, e esse composto para gerar as mudas através da semente. É algo extremamente simples. Eu, como ex-diretor da SADA, fazíamos isso, era atribuição minha, em reflorestamento. Não precisa inventar a roda. O replantio, nós pretendemos fazer o plantio... Pessoal, pessoal, está projetado o replantio de um milhão de mudas no município de Betim, que serão geradas através desse imóvel que será desapropriado. 400 mil desse um milhão de mudas será necessário para reflorestar, e aí eu respondo da questão das nascentes, recuperar nascentes da avarza e das flores. Há um plano de retirada de ocupações irregulares. A normativa diz que casas construídas em APP, ou seja, as margens da lagoa ou de rios, elas precisam ser regularizadas. E, se não estão, nós devemos e faremos uma ação de desocupação dessa área com determinação de recuperação ambiental dessas áreas. Existe o PRAD, Programa de Recuperação de Área Degradada. Como eu já disse, está em estudo a criação de um programa de coleta seletiva diferenciada, onde a população será educada através do programa Sementes do Bem e, lá na fonte, o resíduo será separado. Se a senhora não confia na população que tem em Betim, eu confio. Com isso, com todo esse trabalho, será feita a criação de uma nova unidade de conservação no município de Betim, composta por 10 milhões de metros quadrados. Desses 10 milhões de metros quadrados, nós já temos 5 milhões da Fazenda Taquaril, de um empreendimento que está sendo viabilizado pelo município para ter a ocupação dos 6 milhões e meio de metros quadrados da fazenda, apenas 1 milhão e meio e 5 milhões será preservado. Estamos em estudo ainda a localização e a identificação de outros 5 milhões, onde será recuperado com aquele 1 milhão de mudas que nós geraremos. Também está sendo criada a Fundação Beta, que é a Fundação Betim de Tecnologia Avançada. Essa fundação será sediada dentro dessa unidade de conservação em áreas já antropizadas, ou seja, já ocupadas pelo homem no passado, até mesmo por pasto, e com construções absolutamente sustentáveis. é uma atividade extremamente de ponta, onde será feito estudo, inclusive, já há protocolos de intenções nesse sentido, para criar, inclusive, estudos de tratamento ou de cura do câncer. parou de funcionar de novo. Conclua, secretário. Parou de funcionar, deputada. Como eu já falei, criação do viveiro de mudas para refloreçamento da área. Dentro dessa área que será desapropriada, será criado o viveiro. Para criar a muda, para produzir a muda, será necessário o composto. Eu vou explicar mais à frente. Teremos geração de empregos através da reciclagem, com ampliação dos catadores, e também das pequenas usinas de compostagem que serão necessárias na cidade, junto às regionais administrativas. Pode passar. Serão várias as capel. Pode passar, por favor. Poderá ser as pessoas que trabalharem com a compostagem, elas poderão ter um incentivo nos dois primeiros anos de até R$ 35,00 de tonelada de adubo gerado. E, se a população... Eu não tenho medo de careta. Pode fazer quantas a senhora quiser. Isso é população carente que não está hoje inserida no mercado de trabalho que será contemplada. O adubo que será produzido, ele poderá ser vendido, isso é pesquisa de mercado, muito simples, entre R$ 150,00 e R$ 200,00. Próximo slide, por favor. O meu não está passando. Uma conta simples. São gerados em Betim por ano 45 mil toneladas de resíduos úmidos. Em resíduos florestais provenientes de capina, poda, roçada, outras 9 mil toneladas. Então, são 54 mil toneladas de lixo úmido ano. Como ele tem 30% só de resíduos, 70% é água, nós teremos 16 mil e 200 toneladas de resíduos por ano a serem tratados. Se multiplicados isso a R$ 150,00, que é o valor mínimo achado hoje no mercado do adubo, são R$ 2,430,000,00. Dividido por uma renda anual dos trabalhadores envolvidos nesse processo de R$ 20,000,00, há uma geração direta de 122 empregos, que se divididos em cinco unidades de compostagem no município, em locais a definir, gerará por unidade 24 empregos. Próximo slide, por favor. Como eu já coloquei, serão 16 mil e 200 toneladas de adubo por ano. Se multiplicado pelos R$ 35,00 nos dois primeiros anos que será incentivado aos trabalhadores da área, são mais R$ 567 mil diretamente aos trabalhadores. O resíduo seco corresponde cerca de 58 mil toneladas de resíduos anual. São 55% do material coletado no município. Se a gente pegar um valor médio desse resíduo a R$ 300,00 a tonelada, nós chegaremos em outros R$ 17,4 milhões. Se dividido isso por R$ 20,00 também, para pessoas que estarão trabalhando diretamente nessa frente de trabalho, que são os catadores, as capéus serão ampliadas, teremos a geração de outros 870 empregos, que, dividido em oito associações, são 108 empregos por associação. Um slide, na hora que eu fiz a transferência, sumiu, mas eu tenho um número de cabeça. No ano anterior, foram gastos cerca de R$ 18,00 na disposição final e na coleta do resíduo no município de Betim. Só nesse primeiro trimestre, R$ 4,3 milhões aproximadamente. O Marcos Vale está aí que, se eu tiver errado o número, me corrija, por favor. Então, ao invés do município gastar com a gestão do seu resíduo, com o plano que está sendo elaborado, deputada, nós vimos que será a geração de renda, respeitando o movimento dos catadores, o movimento nacional dos catadores, com a inclusão deles no processo e com a geração de recursos para o município. Está concluído. Agradeço. Muito obrigada. Deputada, tem as suas perguntas. As suas perguntas. Eu acho que o senhor respondeu explicitando aí o projeto global e, particularmente, uma das perguntas que era central era... O senhor esclareceu a diferença do centro de compostagem com aterro, que não me parece que é incompatível. Mantém o aterro, mas tem no centro de compostagem de uma política mais global de coleta, de seletiva. Então, eu entendi. O senhor explicitou um projeto. Sim, cerca de 3% do resíduo, ele é rejeito. De grosso modo, é o que é gerado nos banheiros. Isso é o objeto de compostagem que dá para o ativo. Agora, inclusive, essa questão do local me parece que está em aberto também. Está em estudo. Ok. Obrigada, secretário. Eu pergunto ao secretário Bruno se gostaria de complementar brevemente as palavras do secretário Dinardi. Sim, gostaria. Deixa eu só fazer uma... Só um instante, Bruno. Deixa eu só fazer uma observação, Maria. Só um instante que o deputado... Só quero fazer uma observação, porque comigo a coisa é muito clara e eu não tenho que esconder nada de ninguém. Eu tenho um chalé lá na Vale das Flores, onde o Bruno também, o pai dele, tem também. E eles fizeram um vídeo aí e eu quero te autorizar, Maria. Pode passar esse vídeo aí. Está rolando para as pessoas aí. Então, quer dizer o seguinte. Quando eu comprei lá, já estava aprovado, está aprovado pela prefeitura. Quando tem fala minha lá contra a questão de invasão, eu sou contra a invasão. E já falei em audiências públicas aqui com o presidente do Romo, eu sou favorável que a Copasa, a prefeitura de Betinho, e a feitura de contagem, possam tomar medidas na seguinte condição. Faça igual Igarapé, faça igual Brumadinho. Desapropie e conserta. É só para ver, gente, que a preocupação do Vitório não é com a Vale das Flores, é comigo, é com o Ivaí Nogueira. Pode passar o vídeo. Pode passar o vídeo. Muito obrigada, deputado Ivaí. Com a palavra, o Bruno, procurador-geral do município de Betim. Vamos ouvi-lo. Cumprimentar o deputado Ivaí. Acho muito importante esse esclarecimento, porque, enquanto nós ficarmos na ignorância, às vezes, uma ignorância que o próprio município, prefeitura, provoca, de não esclarecer as coisas das pessoas, ficaremos nessa política antiga e politicagem de falar o que não sabe e de criar factóides políticos. Porque eu fico indignado, deputado Ivaí, e deputados aqui presentes, que o município de Betim, por muito tempo, foi abandonado pelo Estado de Minas Gerais. E continua. Hoje, por exemplo, nós temos um dado que saiu ontem, que nós tivemos conhecimento ontem, que nós temos cerca de 100 milhões de reais a receber do Estado de Minas Gerais. Só da saúde, são 40 milhões. E IPVA e CMS também não estão entrando na conta. Então, eu acho que a população tem que se manifestar, sim, tem que defender os interesses do município, sim, mas eu não vi ninguém dessas pessoas que hoje se manifestam aqui defendendo o município quando uma dívida de 500 milhões de reais que não existia estava sendo cobrado do município. Deixa eu interrompê-lo, senhor Bruno. Porque se nós... Olha, só um minutinho, vai aí, só um minutinho. Nós podemos discutir qualquer assunto. Nós podemos discutir o golpe político. Qualquer momento que quiser discutir, eu venho aqui para discutir. Nós podemos discutir a prisão do Lula. O assunto hoje é várias as suas, Maria. Só um minutinho. Só que hoje, senhor Bruno, senhor Bruno, senhor Bruno, se a gente liberar todos os assuntos para essa audiência, nós podemos discutir todos os fatos conjunturais, menos o que é o motivo dessa audiência, que é o local de construção do aterro. Então, eu faço a solicitação para que a gente se atenha ao debate. Tudo bem, me desculpe, mas eu não podia perder a oportunidade de externar a minha indignação com esse tipo de politicagem. Continue, por favor, a fala e se atenha ao debate. Então, vamos lá. Com relação, primeiro, ao decreto de desapropriação, o deputado explanou muito bem quais são os requisitos do decreto, mas esqueceu de falar qual é o efeito do decreto de desapropriação. Foi feito um decreto em março deste ano, ou seja, há um mês atrás, onde declarou a utilidade pública do terreno, esse terreno que é o objeto hoje da discussão. O principal efeito do decreto não é a desapropriação em si, é a fase declaratória. É exatamente permitir que o município entre no imóvel, faça as medições, os estudos, tudo o que é necessário para que depois seja implantado um projeto. Então, o decreto em si não quer dizer que vai ocorrer a desapropriação e nem que aquele objetivo que está lá vai ser implantado. O município não pode chegar na terra de ninguém, chegar lá, entrar e olhar e falar vou implantar aqui, ele precisa de uma autorização legal. E como que a autorização legal é feita? Decreto de utilidade pública. Então, como que saberemos se o centro de compostagem vai ter um efeito negativo? Porque eu sei que não tem, como muito bem explicou o nosso... Porque o nosso modelo, estava falando com o nosso ecologista aqui, o nosso modelo é diferente de um centro de compostagem que tem vetinho, que realmente gera resíduos, o nosso é de secagem do... Pessoal, vamos garantir a palavra do senhor Bruno? O centro de compostagem, esse centro de compostagem, o modelo que está sendo estudado, ele não gera resíduos. A primeira coisa importante é falar isso. Segunda coisa, que o terreno não está na Vase das Flores, como foi bem esclarecido, nem dentro da APA. Pessoal, vocês terão o momento oportuno para se pronunciar. Senhor Bruno. E que o projeto é muito maior que esse centro de compostagem. O projeto, inclusive, do centro de compostagem tem o objetivo exatamente para o reflorestamento da cidade, que é o viveiro municipal. Hoje, nosso viveiro está desativado, nós pegamos o viveiro desativado, hoje ele tem uma produção pífia, e temos a intenção de reflorestar a cidade. E é importante para a população entender que o centro de compostagem, esse que é o nosso projeto, ele não gera resíduos. Então, eu acho que todos esses esclarecimentos, é muito bom essa intervenção, essa audiência pública. Não tivemos ainda audiência pública na Câmara, exatamente porque o projeto ainda não tinha sido terminado, como vamos expor uma coisa se ainda não temos todos os detalhes e todos os dados técnicos para passar para a população. Mas, assim que o projeto for finalizado, será apresentado, e a população pode ficar muito tranquila. Por quê? Finalizados os estudos, se esse local não for conveniente para a população, para o bem público, para o bem comum, não será usado para centro de compostagem. A questão é muito simples. Obrigada. Muito obrigada, senhor Bruno. Aproveito para sugerir, nós temos inclusive quórum para votação, que a gente faça um requerimento à Prefeitura de Betim que se promova audiência pública na Câmara dos Vereadores de Betim para que a gente possa discutir o projeto global que está sendo delineado aqui antes de qualquer implementação. Ok, deputado? Eu peço a consultoria para fazer o requerimento. Eu passo a palavra agora para o senhor Roner Gontijo, presidente da Associação dos Protetores. Bom dia a todos e a todas. Com grande satisfação que a PUA novamente está aqui, senta a PUA, que a PUA Vais das Flores está novamente aqui nessa Casa do Povo para falar sobre região de Vais das Flores. Quero cumprimentar a mesa aqui do nome do meu... da pessoa que eu admiro muito, que quando eu entrei para o Codema, ele era, como ele mesmo disse ali, estagiário na Secretaria de Meio Ambiente. Tem maior respeito pela carreira dele na questão ambiental e como secretário hoje de Meio Ambiente de Betim. Agora, Edinaldo, eu acho que a ideia é muito boa, mas o local é terrível. Bom, esses esclarecimentos que vocês estão dando e quero falar também que nós não somos imbecis, igual estão falando, e foi falado lá numa reunião de Codema que eu não estava presente. Então, se não foi isso que você falou, que eu acho que foi uma coisa bem ruim de ter sido citada, acho que você não falou isso, porque você tem uma educação excelente e tudo, a gente entende de compostagem, sim. Esse é o nosso motivo de estar querendo saber. Nós fizemos um protocolo lá com o senhor, conversamos com o senhor na saída do protocolo, pedindo explicação, que até hoje nós ainda não fomos atendidos. O que nós queremos é conversar, saber. na própria Câmara Municipal, nós estivemos lá com o presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente, o senhor Palmeirinho, fizemos um pedido também, por escrito, de uma audiência pública, dizer que ia conversar com o doutor Bruno e com o prefeito. Estamos aguardando também. Então, a gente quer, é isso que está acontecendo aqui, é conversar, explicar, que vocês clareiam as coisas para a população, porque senão fica isso, as pessoas pensando que pode ser uma coisa ou pode ser outra. Eu tenho certeza que a ideia da compostagem é excelente para o município, inclusive, da questão de deixar de aterrar. Isso é importantíssimo. Então, a gente gostaria muito que essas questões fossem esclarecidas, o doutor Bruno falou aqui, a doutora Dinaita também falou, e a preocupação de todo mundo é isso, saber se não é um estudo ainda para resolver uma questão, se é só... E das outras áreas? Vocês estão estudando ou não? Por que não fizeram o decreto delas? Então, vocês estão entrando em terra dos outros sem autorização. Então, é isso que a gente quer esclarecimento. Não somos contra ninguém, não faço parte de política, tem 20 anos que eu atuo em defesa de várias asuras, nunca trabalhei em nenhuma secretaria de nenhum governo para ter essa liberdade de falar e de cobrar que eu tenho. Faço uma questão, e CODEMA, para mim, é o conselho principal da cidade, se não for o principal, talvez seria depois da saúde. Então, eu acho que tudo tem que ser passado por lá, Dinaita. É conversa, conversar, é dialogar, é isso que a PUA quer, e a PUA vai sentar a PUA no que for preciso. Muito obrigada. Eu também sugiro um requerimento, deputado Ivair e deputado Irceu, a FUNED, também para avaliar, já que está na fase de levantamento, fase de projeto, para avaliar os possíveis danos na fazenda. Então, eu queria que a consultoria também preparasse esse requerimento dirigido à FUNED. O próximo, eu convido o senhor Vicente, que é também representando a Associação dos Moradores da Orla. Muito obrigado. Bom dia a todos. Se ainda for bom dia. Ainda é. Bom, eu acompanho a represa da Vasa das Flores há 30 anos. Já acompanhei trabalhos da Copasa, com revitalização de nascentes, plantando mudas e fazendo reflorestamento e mata nas áreas de vertentes e de matos ciliares. em contato com esse projeto, de cara eu vejo o seguinte, que a compostagem é a melhor forma do tratamento do lixo. só que o local ele não está adequado, na minha ótica. Bom, antes eu não apresentei, eu sou presidente da Amovar, que é uma associação que foi criada em 2003, 2004. E também represento um colega meu que está ausente hoje, que é o Jefferson, acho que está no exterior. Bom, aí é o seguinte, o meu conhecimento sobre compostagem, ele... eu tenho um pouco de conhecimento, porque depois da minha formação na UFMG, eu fiz um curso de PGRSS. Então, eu tenho um pouco de conhecimento, claro que não tanto quanto o representante de Betim. Mas a compostagem, ela produz, sim, esse adubo seco, que tem valor. Eu sei que será bom para Betim com relação também à geração de empregos. Eu sou também um cidadão betinense. Eu voto em Betim. Tenho sítio também na Vase das Flores. Estou lá há 20 anos, já ajudei a Copasa e o meio ambiente de Betim na gestão, quando era, então, secretário do meio ambiente, a Cleide Pedrosa. Já evitei, já evitamos a nossa associação que fosse colocada uma praia pública na região, quase na captação das águas da Vase das Flores. Isso foi um absurdo, isso na época. era, então, tinha um projeto que contemplava uma praia pública com uma presença, talvez, de 3 mil, 2 mil, 3 mil pessoas no final de semana. E lá não é uma água corrente, lá é uma represa, é uma contenção. Então, é uma bacia, certo? Essa ideia foi uma ideia do Jefferson, mas a prefeitura na época. Bom, com relação à compostagem, voltando ao assunto, eu acho que o local é inadequado. Por que eu acho que o local é inadequado? porque a compostagem, até ela produzir a parte seca, que é o adubo, se eu dar licença com do professor ali, que é muito bom nesse assunto, mas, até a parte seca, a compostagem é muito boa. mas acontece que tem uma vala de aterramento de rejeito na compostagem que sempre vai existir. E essa vala de rejeito ela é mais ou menos semelhante a um aterro sanitário. É o chorume. Então, vai produzir essa vala de rejeito, vai ter que existir. Que o resíduo, o lixo bruto que chegar, ele pode não ser, por alguma condição de tempo ou de operacional, ele pode não ser utilizado todo ele na compostagem. Então, vai sobrar lixo bruto. E esse lixo bruto tem que ter uma destinação. Como que ele vai ser destinado? Nas valas de rejeito. Então, vai ter, junto à compostagem, valas de rejeito. valas de rejeito é o quê? É um aterro sanitário. Então, assim, considerando isso e considerando o desnível desse terreno lá de trás, com o espelho da vala e das flores, o espelho d'água, se, esse chorume, se, e pode descer e chegar até a represa, não, chegar até o lençol freático, entendeu? E chegar até a represa. Então, isso pode acontecer, eu já li, inclusive, literaturas que aconteceram em outras cidades, entendeu? que contaminou a água do local. E essa água, gente, abastece 10% da grande, da região metropolitana de BH. Então, o que eu quero dizer, acho que, mais ou menos, é isso aí que eu... Muito obrigada. Obrigada pelas informações. Pessoal, no debate, nas exposições, tem informações que podem, poderão ser contestadas, mas eu acredito que, a partir desse estudo, eu tenho certeza que teremos a maior capacidade de aprofundamento das informações para, posteriormente, a gente estar respondendo. mas, para a mesa aqui, nós vamos ter a parte de considerações finais. E aí, as pessoas podem aproveitar e fazer essa consideração sem interromper todos que estão aqui na mesa. Eu passo a palavra agora para a senhora Letícia representando... Desculpe-me. É isso mesmo. A senhora Letícia representando a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa nas pessoas, nos deputados presentes. Venho honrosamente representar o secretário do Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Dr. Germano Vieira. E gostaria de responder a alguns questionamentos apontados pela deputada. O primeiro questionamento foi quanto à realização do licenciamento ambiental. a DN 216 de 2017 garante aos municípios a responsabilidade do licenciamento ambiental de determinados empreendimentos. DN 217 COPAN. A gente não tem maiores informações sobre o empreendimento, uma vez que não foi protocolado no Estado nem processo e nem pedido de licenciamento ambiental relacionado ao empreendimento em questão. A gente precisaria de maiores informações para fazer uma análise mais precisa. E depois eu peço gentileza, senhora deputada, de dar a palavra para o doutor Marcos Vinícius, que é o gestor da APA, para nos esclarecer se o empreendimento está dentro da APA ou não. Mas eu gostaria de ressaltar que, estando dentro ou não do limite da APA, o controle ambiental deve ser feito. O Estado não se exime desse controle ambiental e nos colocamos à disposição para a TAL. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Quanto à fazenda da Funed, não tenho conhecimento do impacto na fazenda da Funed, podemos consultar e trazer outrora um retorno. Mas a colocação do Estado e da APA é essa. E eu gostaria de dar a palavra para o gestor do IEF e nos colocar à disposição caso o licenciamento seja no âmbito estadual, para a devida orientação ou caso no âmbito municipal também. Muito obrigada. Muito obrigada. Aproveito para sugerir um outro requerimento. A bacia de Vagem das Flores é do interesse metropolitano. Eu sei que, pelas informações que eu tenho, não está dentro da bacia, mas pode ter impacto na bacia. Então, o meu requerimento é que tanto a agência metropolitana com seu corpo técnico como também a Secretaria de Meio Ambiente estudem esse projeto no sentido de verificar os impactos na bacia de Vagem das Flores. Eu peço a consultoria para que faça esse requerimento dirigido à Secretaria de Meio Ambiente e à agência metropolitana. Passo a palavra agora ao senhor Marcos, que é morador de contagem e é também coordenador da APA, representando a gestor da APA e do IEF. Quero cumprimentar a todos. Marília e a todos da mesa através da Marília, moradora de contagem também, deputada, também como membro do Conselho Construtivo da APA Vagem das Flores, nós temos a falar o seguinte, que a unidade de conservação APA Vagem das Flores, o empreendimento proposto está fora do limite da fora da bacia, ou seja, fora da unidade de conservação. Então, de acordo com a lei do SNUC, a APA não tem zona de amortecimento, ou seja, se está dentro da unidade, está dentro da unidade, está fora, está fora. Então, o IEF, nesse caso, não pode se opinar sobre a implantação do empreendimento lá na região. acho que eu tenho a informar. Desculpe, eu estava recolhendo as assinaturas, muito obrigada, Marcos, e eu passo agora a palavra para o Romulo Perilli, representando a Copasa. Bom dia a todos, bom dia a todas, agradecer o convite, nome da... Romulo, só um instante, nós vamos abrir cinco intervenções para quem quiser se posicionar, e eu peço à consultoria que recolham os nomes das pessoas que vão se inscrever. Romulo, com a palavra. Bom dia, então, quero parabenizar e agradecer o convite feito para a Copasa pela Cerveza Lativa, trago um abraço da presidente Sinara Meireles aqui para todos os deputados que nos convidaram. Em nome da deputada Marília Campos, eu quero cumprimentar toda a mesa. E gostaria de colocar a questão da seguinte forma, independente de estar fora da APA e da Bacinha de Vaz das Flores, é interesse, e mais do que interesse, é dever da Copasa participar dessa discussão. Participar dessa discussão. A Copasa ainda, ela está aqui hoje, discutindo isso, ela tomou conhecimento do decreto de desapropriação, fez a locação através do decreto da área, verificou que ela está fora da Bacinha de Contribuição Direta de Vaz das Flores e fora da APA e aguarda que sejam desenvolvidos todos os debates, estudos, licenciamentos para se posicionar. A gente vê com muita importância essa audiência aqui, porque está ficando claro que tudo vai ser discutido, não vai ser nada imposto de cima para baixo. Vão ser feitas audiências, a Copasa estará participando, todos os impactos devem ser estudados para qualquer tipo de alternativa de locação dessas áreas. Tenho certeza que a sociedade está mobilizada em defesa da Vaz das Flores, que é um patrimônio de toda a sociedade mineira, particularmente da região metropolitana, e que a gente vai estar sempre juntos e debatendo e temos o dever de defender. A Copasa, no momento, ela está fazendo um plano de manejo para a APA e para a represa. Esse plano está em andamento, ele já foi contratado, e também ela vai iniciar brevemente um estudo, que é um estudo, é uma exigência dos órgãos ambientais e de segurança do país sobre a segurança da represa das flores. Nós temos que fazer estudos sobre um provável rompimento, se vai acontecer, se pode acontecer, quais são os coeficientes, os critérios que a gente tem que adotar, no sentido de preservar aquela barragem. E, nesses estudos, nós vamos estudar também os impactos ambientais do uso e ocupação do solo amontante da bacia, o que isso pode trazer de ondas de cheia, de inundação, o que isso causa de risco para o maciço da barragem, o que a gente tem que fazer do ponto de vista do levantamento de fauna, flora, isso tudo está sendo feito, a Copasa está estudando isso. A Copasa é proprietária do espelho d'água, a Copasa não tem nenhuma propriedade na bacia, a não ser o espelho d'água, tem discussões junto com a Prefeitura de Betim de Contagem e com o Ministério Público sobre, inclusive, a possibilidade de cercamento da área do espelho d'água, existe até proposta nesse sentido, mas tudo está sendo avaliado e estudado. Agora, a Copasa não tem como opinar hoje sobre a questão da proposta, porque nós não recebemos a proposta ainda, mas nós temos certeza que a gente vai discutir a sociedade como um todo a respeito da melhor solução para a situação do lixo de Betim, que isso já foi colocado aqui pelo procurador e pelo secretário de meio ambiente. Então, Copasa está atenta, estaremos juntos todos nas audiências públicas, está certo? E sempre parece até um mantra, eu tenho que falar isso, vamos preservar a Vale das Flores, porque já tivemos e eu acho que isso é o intuito de todos, da sociedade como um todo, tanto dos municípios de Betim, Contagem, como do governo do Estado. Agora, não deixemos que se repita em Vale das Flores o que aconteceu com a Pampulha, que deixou de ser um manancial de abastecimento de água e hoje a gente tem cada dia buscar água mais distante. Então, a Copasa estará defendendo o Vale das Flores e participando de todos os debates, de todas as discussões, de todos os estudos e será com certeza chamada a se posicionar sobre qualquer intervenção na bacia e nas proximidades da bacia. Então, é muito importante, agradeço o convite da Assembleia e eu acho que esse é o caminho para a gente chegar a uma solução que atenda a todos. Então, é importante esse debate, agradeço o convite, estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicionais. Obrigada, deputado, não, obrigada, Rômulo. Rômulo, inclusive, pedi para que a costoria incluísse na sugestão que a gente faz à Prefeitura de Betim na audiência, não apenas a Funed, como também a Copasa, porque aí nós vamos analisar sobre todos os pontos de vista o projeto da Prefeitura. Obrigada pela intervenção. O último da mesa para se posicionar é o presidente da Câmara Municipal de Betim, o senhor Edson Leonardo Monteiro. A gente anda se encontrando bem, não é, Edson? Bom dia. Bom dia. Oi. 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 Eu tenho certeza que a senhora está ouvindo, não tenho dúvida disso. Desde nós que a senhora chegou aqui, a senhora tem os ouvidos bem afiados. Deputada Marília Campos, peço desculpa e queria cumprimentar e parabenizar por presidir esse encontro, esse debate. Nosso deputado Ivair Nogueira ter chamado essa discussão e nosso deputado Disseu Ribeiro, Missen Gilbar, mas é deputado por Minas Gerais, tem que ter o olhar pela nossa cidade. Temos aí também o nosso procurador, secretário de governo, Bruno Cipiano, na qual queria cumprimentar todos os profissionais da Prefeitura Municipal de Betim, o nosso secretário de Meio Ambiente. Fico feliz, Ednard, quando vejo o Rony falando da sua trajetória, do seu conhecimento e chegar onde já chegou pelo seu trabalho. Em nome da Letícia, cumprimentar todos os membros da mesa. Ao chegar aqui nessa casa, alguns questionaram por que a Câmara Municipal de Betim não fez esse debate com uma audiência pública em discutir esse tema na Câmara Municipal de Betim. Os primeiros atitudes, não só por mim, mas pelos novos vereadores e principalmente a Comissão de Meio Ambiente, porque regimentalmente a temática é direcionada pelas comissões, nós ter conhecimento do decreto, nós conversamos com a Prefeitura Municipal de Betim e ainda existia o início de estudo e após os estudos ficarem conclusos, seria apresentado e debatido com a Câmara Municipal de Betim. Uma vez que é de responsabilidade e autonomia do nosso prefeito decretar utilidade pública em qualquer área sem passar por autorização da Câmara Municipal. Foi o início de um processo e nosso secretário do Meio Ambiente parabenizar de fazer esse estudo e ter um olhar com o Meio Ambiente e o Centro de Compostagem é importante. Se o local é o viveiro com aclopado o Centro de Compostagem, eu tenho certeza ao final do estudo de vocês, aqui tem vários profissionais do Meio Ambiente na qual quero até cumprimentar o Rodrigo e depois eu acho que seria importante a deputada Marília Campos pudesse abrir uma fala porque ele é responsável pelo licenciamento ambiental do município de Betim para que ele pudesse se manifestar também pelo conhecimento e a experiência. Mas esse debate ele não chegou à Câmara ainda mas pode ter certeza assim no momento oportuno ao chegar ou ficar pronto o projeto isso já foi acertado com o nosso procurador e com o nosso secretário de Meio Ambiente ele será encaminhado à Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Meio Ambiente como aqui faz por vossa excelência que é membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente da responsabilidade dessa casa nós vamos debater eu vi que até o encaminhamento é solicitar à Prefeitura que seja feita uma audiência pública na Câmara Municipal fica aqui o meu compromisso ao finalizar o processo nós vamos apresentar para a comunidade e fica aí o convite para todos participar mas eu não poderia deixar Marília Campos Ivain Nogueira de seu é um momento em convidar os nobres vereadores os nobres deputados aqui presentes nós vamos debater dia 25 do 4 às 18h30 sobre o aterro sanitário ali no município de Betim no caso Amarela fica bem próximo do aterro questões de método uma audiência pública uma audiência pública às 18h30 devido às várias denúncias que tem chegado à Câmara Municipal sobre o mau cheiro sobre o aterro da essência o aterro sanitário da essência nós vamos debater o mau cheiro então gostaria de convidar aproveitar o momento o lixão de citrolânia também não nós vamos debater a essência efetivamente o aterro sanitário da essência que está do lado do caso Amarela seria ideal incluir os dois não? eu acho o deputado um segundo momento a demanda que chega à Câmara Municipal para a gente é em torno da essência os moradores ao lado do aterro sanitário eles debatem e questionam muito o mau cheiro em relação a isso então nós vamos trazer esse debate vamos ouvir vamos ouvi-lo vamos vamos ouvi-lo gostaria de convidar deputado queria convidar a vossa excelência e aí os novos deputados aqui para que possa participar também dia 25 do 4 18 e 30 para a gente entender a lógica até da implantação do aterro ali no entorno e o mau cheiro hoje produzido e aí Letícia aqui representando eu sei que a essência pela classe dela que é a classe 6 ela tem o licenciamento ambiental do Estado eu vou convidar o Estado para que o Estado possa estar presente também e a gente poder debater esse outro problema que nós temos também em relação ao acolhimento ali e a forma a essência é uma empresa mundialmente com um bom trabalho mas nós precisamos também incluir nesse debate então gostaria de contar com a presença de todos vocês meu muito obrigado e um ótimo dia a todos vereadora eu vou encaminhar o seu convite ao presidente da comissão de meio ambiente estou entendendo que é um convite oficial à comissão de meio ambiente da Assembleia Legislativa e certamente compatibilizando as agendas a gente vai se fazer presente nessa importante audiência muito obrigada pela presença e pela fala nós temos aqui oito inscrições eram cinco viu gente mas a gente está flexibilizando para oito nós vamos ser rigorosos com o tempo três minutinhos para cada um ok? três minutos para cada um o primeiro Ivanildo Pessoal bom dia a todos em nome do Ivan Nogueira deputado eu gostaria de cumprimentar as outras pessoas as outras autoridades constituídas por lei que hoje fazem parte gostaria também de cumprimentar alguns amigos meus que hoje trabalham na prefeitura de Betim que anteriormente também tiveram comigo no pleito passado eu gostaria de pontuar algumas partes aqui sobre o quiteria ambiental porque nós estamos no século 21 e hoje o que não pode se aceitar dentro de uma cidade igual Betim que é uma cidade de grande representatividade dentro do estado de Minas Gerais que hoje também representa muito a economia do país e tem uma grande responsabilidade é que nós viemos a cometer erros que causaram grandes tragédias em outras cidades em outros locais e levaram cidades a ruínas nós não podemos cometer erros ambiental para poder sofrer o que o Rio Doce sofreu hoje nós não podemos comentar erros ambientais como aconteceu na cidade de Ibirité com a implantação de alguns projetos dentro da cidade que matou a lagoa da cidade de Ibirité em 10 anos e com isso hoje ela é a maior contribuinte para a poluição da bacia do Rio Paropeba nós não podemos cometer hoje dentro da cidade de Betim é a catástrofe de retornarmos a uma cidade que foi considerada o vale da morte que era Cubatão e que gastou bilhões e bilhões e sofre até hoje por causa do descaso ambiental nós não podemos deixar passar a batida aqui foi o que aconteceu na cidade de Paulínia com a Cratom a Shell que contaminou e mata pessoas até hoje por causa de uma inconsequência ambiental às vezes a gente aplaude uma pessoa porque é a favor do que ela fala e esquece que as nossas palmas de hoje podem ser lágrimas nos dias de amanhã porque não devemos bater palma para aquilo não devemos bater palma pela incoerência admiro muito o Vitório Medioli pelo que ele representa pela nossa cidade pelo que ele fez por nossa cidade nós não estamos aqui para poder dizer a ele que o centro de compostagem é uma irregularidade ou que vai trazer problemas para Betim hoje no século XXI só se fala em reciclagem ambiental porque o planeta não consegue mais viver se não tomar essas decisões mas o critério nosso hoje não é reflorestar é cuidar do que tem não destruir o que tem e plantar muito mais então nós precisamos hoje gente com toda sinceridade que o prefeito venha a reconsiderar em nome da Câmara Popular de Betim em nome da Câmara Municipal também dos vereadores de Betim em nome desse povo que está aqui pedindo nós não estamos pedindo só pela cidade de Betim a cidade de Betim hoje recebe rejeito de várias cidades da redondeza nós precisamos de fazer um plano que ele venha atingir a nossa cidade que ele venha impactar positivamente todas as grandes indústrias hoje todas as grandes multinacionais as empresas certificadas internacionalmente mundo afora empresas petrolíferas que são certificadas porque é obrigação mundo afora ser certificado pela ISO 14001 que é a certificação de meio ambiental que deveria dar a ela 100% de comprometimento de que não haveria nenhuma catástrofe não dá garantia e as catástrofes continuam acontecendo a certificação SA8000 que todas as grandes empresas tem que é a responsabilidade social ela deveria ser respeitada ser levada com mais ênfase pensar no cidadão a gestão sem lacuna os 12 princípios básicos para uma vivência e uma gestão deveria ser colocado em primeiro patamar que é colocar a vida em primeiro lugar e isso não está sendo colocado os verdes de nossas matas estão sendo transformados em verdes de dólares e as lágrimas dos nossos cidadãos estão caindo no dia a dia não vamos deixar acontecer com Betim a luta da Vase das Flores é uma luta do Brasil nós estamos em momento de justiça e eu tenho certeza Léo que você é um cara coerente e tem muita influência vai estar no meio vai ter que comprar essa luta e vai nos ajudar porque o povo de Betim confia em vocês e vocês estão lá nós fazemos o nosso papel dentro da Câmara Popular de Betim hoje que é fazer um confronto onde muitos se omitem porque as pessoas que estão sentadas nas cadeiras junto com vocês deveria ter um grupo que estaria defendendo a população de Betim nesses critérios não vão ganhar todas as lutas não vão ganhar todas as lutas mas deveria estar lutando e estar se omitindo e vai aí parabéns por sua iniciativa parabéns a você e eu gostaria de concluir e pedir desculpas a você principalmente a nossa reitora aí porque aquela hora eu interferi na sua fala mas quando a gente é ofendido a gente também no direito de cidadão a Constituição dá a nossa também o direito de resposta então na mesma hora eu respondi e peço você também Ednard desculpa e não vamos desistir dessa luta vamos continuar brigando até o dia da vitória Vitória Medioli revogue não não somos contra a prosperidade da cidade de Betim não somos contra a prosperidade de Betim queremos o aeroporto de Betim é um grande feito para a cidade e queremos também um centro de compostagem mas desde que seja feito tudo com compromisso e seriedade porque se daqui dois anos ele deixar a prefeitura talvez o próximo não terá a mesma seriedade de continuar o projeto nós precisamos que ele seja implantado em um local que onde o próximo que venha seja cobrado e faça prevalecer o que foi instalado hoje um bom dia para todos obrigado Ivanildo próximo é Júlio dos Anjos do Sindicato dos Trabalhadores de Betim eu vou ser mais rigorosa com o tempo não é por causa de você não viu Júlia mas é porque o Ivanildo muito bom bom dia a todos e todas vamos lá companheira Júlia sim bom dia a todos e todas eu quanto quanto representante dos trabalhadores rurais aqueles que sobrevivem do que plantam e isso é uma realidade em nosso país eu tenho uma pergunta para o senhor Ednardi esses resíduos que vão serem levados para o centro de compostagem vão ser tratados antes de ir para lá porque se assim não for no meu entender vai poluir porque onde passa caminhões onde voa alguma coisa de um caminhão claro que vai estar contaminando essa é a minha pergunta e dizer a todos que aqui estão nós estamos falando de água água para a gente beber que a gente precisa a gente necessita a gente não sobrevive sem água e é muito triste a gente ver uma gama de pessoas que sabem da importância que tem a várzea das flores e ainda discutem e acham viável levar para aquele local um centro de compostagem então assim eu quanto representante da categoria no município de Betim deixo isso aí para a mesa e para todos vocês inclusive os comissionados funcionários da prefeitura que aqui estão pensem bem aquela água é a maior riqueza que todos nós temos em Betim se ali for contaminada será que todos vão conseguir comprar água mineral para tomar não é verdade e é isso aí eu quero só a resposta muito obrigada companheira chamo agora o senhor Álvaro bom dia bom dia mesa bom dia deputado Ivair Nogueira secretário presidente da câmara doutor Rony que é um militante ambientalista ferrenho há muitos anos procurador geral do município representante demais e população em geral deputado eu só pediria uma permissão de dizer que aqui é o exercício de cidadania se eu estou aqui há três horas ouvindo todos vocês eu pediria mais de três minutos tá porque aqui é a casa do povo na verdade o poder emana de todos nós vocês só são nossos representantes a questão que venho aqui dizer são por vários aspectos parece que essa audiência pública está acontecendo nos Estados Unidos doutor Ednardo que eu respeito competentíssimo deu uma explanação aqui maravilhosa técnica ninguém está aqui dizendo que o centro de compostagem é um malefício para o nosso município até mesmo na linguagem popular porque nós temos que descartar o nosso papel higiênico esse papel higiênico tem que ser tratado então não vamos ser incoerente ao ponto de saber aonde que tem que ser tratado esse lixo porque a humanidade inteira produz lixo o que está sendo contestado aqui é o local se está dentro da APA se está fora da APA isso não interessa para quem não conhece a região da Serra Negra é uma região histórica no nosso município deputado Ivair Nogueira e todos os moradores de Betim que nasceram em Betim que tem família em Betim a própria deputada Maria do Carmo que é da região de Esmeralda aquela região é um dos últimos remanescentes que nós temos de um meio ambiente para a nossa cidade o meio ambiente vegetal porque a cidade também faz parte do meio ambiente nós temos vários tipos de meio ambiente então a questão gente não é ser técnico a questão é a moralidade é a moralidade porque uma coisa pode ser legal mas uma coisa é moral se o agente público é nosso representante como ir de contrário a vontade das pessoas que eles representam que se faça um plebiscito na nossa cidade se for se 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 não tiver outro local para colocar a não ser para se construir um aeroporto que não se construa o aeroporto esse negócio essa história de se trazer desenvolvimento para essa cidade desenvolvimento para quem? Desenvolvimento para qual parcela da sociedade? porque a nossa população está cada dia mais pobre onde que está a nossa segurança pública onde é que estão as nossas coisas então esse discurso de trazer desenvolvimento para a nossa cidade esse discurso já passou nossos agentes públicos tem que entender que o Brasil está na bancarrota ou vocês não veem televisão todo dia as pessoas não lutam pelo país lutam por partido político uma outra questão que eu quero dizer aqui que eu mereço respeito eu larguei o meu serviço aliás duas audiências para ouvir xingamento de dois secretários em cima de uma personalidade questões políticas resolvam vocês que respeitam o nosso povo o senhor Léo o senhor Léo presidente da câmara o senhor espero que o senhor tenha o mesmo ouvido que a dona Bernadette tem para ouvir os anseios da nossa cidade por vários motivos primeiro porque vocês são nossos empregados quem paga o salário de vocês somos nós não estou aqui eu estou até tremendo eu perdi a compostura porque eu larguei o meu emprego larguei o meu serviço larguei o meu trabalho profissional que eu ganho com muito esforço para ficar para ficar ouvindo para ficar ouvindo desconforto entre vocês gente vamos olhar na população vamos olhar nosso interesse sou louco com centro de compostagem na cidade conclui só um minuto doutor estou na casa do povo tem três horas que eu estou aqui que construa em outro lugar se não puder em outro lugar infelizmente que seja lá porque tem que ser feito não mas se não tiver outro lugar que não construa o aeroporto que não construa gente porque eu vou respirar gasolina de avião meus filhos vão respirar gasolina de avião ou eu vou respirar um ambiente saudável vamos pensar gente vamos parar com essa questão política vamos pensar no Brasil como nação ou nosso país está bom nós estamos à beira de uma guerra civil e as pessoas não levam as questões a sério tá muito obrigado muito obrigada senhor Luciano bom dia bom dia aqui a todos o Ivair Nogueira você me desculpa que eu apoiei o Vitor Mediódico que eu falei com você lá no São Gaetano que você tinha acabado com a Vaz da Souza o primeiro que eu estou vendo foi o o Vitor Mediódico que eu ajudei coloquei ele colocou três vezes para mim lá para o meter parque ecológico eu morro de frente a Copasa vai sobrar para a Copasa também porque eu sei o que que acontece lá a Copasa tem três vigilantes para estar vigiando 55 quilômetros da em Orla da Lagoa não vigia só tem um motoqueiro vocês veem lá gente eu quase tomei uma faconzada calma de jogar lixo eu quase tomei uma faconzada mas hoje o terreno está fechado mas eu vou olhar aqui você é o secretário você viu o vídeo que eu coloquei na Procê você tem que sair do escritório e ir para a Vaz da Sol rodar aqui e lá faz igual eu eu sei que você vai falar que não tem tempo tem sim porque você é pago para isso entendeu a gente está aqui aqui tem aqui trabalhadores aqui tem aqui trabalhadores chega chega de você falar que aqui tem negro à toa aqui não tem ninguém à toa ninguém ia estar perdendo seu tempo aqui à toa não entendeu o negócio é o seguinte pessoal vamos deixar eu quero saber porque eu já gravei aquele vídeo vocês estão pondo buraco com vidro da estrada Vaz das Flores para a polícia do meio ambiente está fiscalizando não está conseguindo passar já fui lá na regional da alterosa não conseguiu fazer nada porque diz que tem um comandante que mandou que não é para passar a máquina será que é para o povo não ver o lixão que vai ser construído na Vaz das Flores tem um ano e quatro meses vocês não passam a máquina no governo Maria do Carmo que eu fui contra consegui é cinco vezes lá fui contra e consegui a estrada você não está sabendo nem qual é a estrada da Vaz das Flores aquela que sai lá na Via Expressa a Copasa eu quero saber da Copasa o convênio da polícia do meio ambiente à noite cadê acabou só tem de dia e mesmo assim vocês podem ter certeza que a polícia do meio ambiente está tendo dificuldade para chegar lá porque a estrada está ruim está sem acesso ruim que passa pela Vaz das Flores não está tendo um dia lá até o próprio policial falou assim que não vai ter nem condições de fiscalizar a área mas igual não sei por que que eles não querem diz que é um comandante que falou que não é para passar a máquina lá na estrada da Vaz das Flores se vocês não passarem a máquina eu vou gravar o vídeo lá de novo vou descer a ripa que vocês sabem que aqui desce a ripa mesmo eu não sou contra o Vitória gente eu não sou contra o Vitória ajudei ele do jeito que eu ajudei o marido do Carmo mas está fazendo errado revoga lá em vez de colocar lá um lixão coloca o parque ecológico que prometeu isso aí eu concordo com ele se precisar de ajuda a gente está junto coloca o parque ecológico revoga naquele lugar foi desapropriado mesmo coloca o parque ecológico o povo de Betim precisa de lazer não de lixo e outra gente eu vejo lá lá na eu moro do lado da da comporta da Vaz das Flores lá a Copasa está sabendo o tanto que está sendo difícil para tratar aquela água está muito caro isso aí eu sei que eu sei mais que funcionar que está trabalhando lá dentro da Copasa está saindo muito caro está entrando muitos caminhões de crove e todo mundo vai ser atingido com isso porque aquele crove a gente lá em casa pega água lá igual leite igual leite e quando ela não vem suja mas é a Copasa está havendo tanta dificuldade que está ficando caro o custo da água eu sabe que é a realidade mas você sabe porque está ficando caro porque não faz a limpeza na estrada da Vaz das Flores aquele lixo desce todo para a Vaz das Flores nós estávamos tomando água de cachorro morto metal pesado que vem de réde de televisão é lixo nós tomando vocês veem a situação vocês veem que vocês me atenderam lá eu gravei um vídeo com poucos minutos deu 3 mil acessos entendeu deu 3 mil acessos aí foi lá limparam falou que ia pegar uma tal de ir no setor de desove ia lá o o Ronivon o Neguinho eu sou muito amigo dele falou que ia lá fechar para não jogar lixo na beba da lagoa não fizeram foi embora mas é o que eu espero eu espero que ele revolga que ele revolga lá e faz lá de um parque ecológico aqui não tem ninguém contra ele concluir eu estou contra ele estou contra o que quer fazer lá e quero colocar aqui que os deputados tem que tudo estar junto aqui porque aquilo lá Copasa é do Estado a Copasa é do Estado aqui tem que ter muitos deputados aqui dentro ajudando aqui porque aqui todo mundo vai beber dessa água entendeu eu estou te falando como morador aqui não é é como oposição se o Vitor fala que é construir um parque ecológico nós estamos lá para ajudar mas lixão não obrigado William depois o senhor Rodrigo agora nós vamos ouvir o senhor William senhores deputados agora a gente está ouvindo o senhor William gostaria aqui de primeiro agradecer ao nosso representante aqui do gestor municipal por ter esclarecido um pouco mais aqui a diferença entre o que está sendo discutido o lixão o aterro e também o centro de compostagem parabenizar também a Câmara por estar discutindo em Betim também a destinação que hoje a cidade recebe lixo de toda a região metropolitana hoje concentrado através de um aterro então o representante que da APA considera muito bem o projeto que está em fase de estudo ainda foi bem lembrado pelo Bruno ele está fora da APA coloca Betim entre um dos patamares de ecologia talvez não a nível mundial então hoje o que a gente precisa aqui eu deixo a pergunta ao senhor Edinar é que esclarecesse para a gente também quanto aos rejeitos que são produzidos através da compostagem se por ventura eu também como usuário de compostagem residencial se há algum resíduo que não é reaproveitado pelo sistema de compostagem muito obrigado muito obrigado o próximo e último o senhor Rodrigo Rodrigo sim bom dia a todos e a todas meu nome é Rodrigo eu sou servidor de carreira lá no licenciamento ambiental lá da cidade Betim eu queria introduzir dizendo que a geração de resíduos sólidos numa cidade é um dos grandes problemas dos gestores da cidade cada um de nós gera aproximadamente um quilo de lixo por dia e eu que já trabalho na prefeitura há 15 anos sempre questionava porque é que a prefeitura gasta 50 milhões de reais por ano em torno de 4 milhões de reais por mês para aterrar resíduo orgânico quando você faz uma análise grave e métrica dos resíduos sólidos urbanos você percebe que 45 40% do resíduo ele é orgânico é um abacaxi é uma banana que você descasca e por aí vai você tem a questão do plástico também que vidro dá mais 45% e a prefeitura gastando 50 milhões de reais um resíduo que é dinheiro então esse centro de compostagem ele tem uma importância muito grande tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de princípios de meio ambiente de desenvolvimento sustentável a lei nacional o plano nacional de resíduo sólido tem uma ordem de prioridade que primeiro você não deve gerar se você gerou você tem que reciclar depois você reutiliza e o aterra é a última ordem de prioridade e o que eu vejo nesse prefeito atual que ele tem um perfil de gestor de economia de recursos e detectou esse problema e precisa implantar esse centro de compostagem não só para dar uma política ambiental séria de tratamento de resíduo quanto deixar de gastar esses 50 milhões de reais aí a gente começa a entrar no problema o problema aqui foi muito bem eu percebi que ninguém encontra o centro de compostagem é o local o problema é o local eu queria dizer para vocês que a experiência que a gente tem na cidade é que aterro centro de compostagem cadeia cemitério todo lugar estação de tratamento também quem é prefeito quem gere sabe qualquer lugar que você colocar vai dar problema vai dar problema o que a prefeitura fez foi como bem colocou o procurador lançou esse decreto para poder estudar a área para poder estudar a área não existe projeto nem estudo ambiental na Secretaria do Meio Ambiente ainda não existe um processo aberto a gente conhece de ouvir falar a gente não viu os projetos o que é que o licenciamento ambiental vai olhar vai olhar o efluente líquido vai olhar o efluente atmosférico vai olhar o resíduo vai olhar a PP vai olhar tudo isso eu queria dizer o seguinte o fato então eu não tenho uma opinião hoje formada se eu sou contra ou a favor hoje eu não tenho o que eu posso dizer para vocês porque eu não tenho o estudo ainda aberto o que eu posso dizer para vocês de antemão que para mim é muito importante esse centro de compostagem que não é aterro nem é lixão como bem colocou Ednardi estar fora da APA e da área de drenagem da APA isso para mim é muito importante e é um grande passo porque toda chuva que cai da comeira da drenagem para cá não vai para a várzea isso para licenciar é muito importante e os estudos ambientais e a concepção do projeto que está na fase inicial quando chegar isso vai ser analisado pelo licenciamento ambiental e haverá opinião técnica sobre o projeto muito obrigado muito obrigada pessoal nós nós pessoal eu convido agora nós vamos agora para nossa fase do encerramento deputado vai aí o senhor pediu a palavra antes porque agora olha só pessoal aqui aqui lembrando aqui o senhor Alvaro aqui é a casa do povo mas a gente tem regras de funcionamento e a gente tenta ao máximo promover o debate de forma que seja democrático a gente saia daqui informado e com vontade de voltar mas eu não posso abrir aqui infinitamente as palavras mas hoje eu creio que o debate apenas iniciou e que bom que tenha iniciado aqui na assembleia legislativa não é isso? o debate vai continuar gente o debate vai continuar mas nós teremos ainda que ouvir as considerações finais da mesa antes ouvindo os deputados em primeiro lugar o Ivaí que pediu a palavra depois o deputado Dirceu Ribeiro que também vai se pronunciar para fazer as considerações finais deputado Ivaí Presidente eu quero aqui não só agradecer a presença de cada liderança aqui o debate é democrático ter esses dissabores aqui mas faz parte eu acho que ninguém que está à toa veio aqui passear aqui para discutir isso não fosse para passear eu como deputado teria eu não teria a irresponsabilidade de convocar audiência pública não então acho que foi infelicidade do nosso secretário né e dizer também que ninguém aqui está de brincadeira não se for passear de brincadeira eu vou me ausentar aqui e vou largar para lá outra coisa o uso do cachimbo é que faz a boca torta eu acho o seguinte sabe gente eu posso até ter equivocado alguma palavra eu não sou expert igual nosso secretário minha vinheta que é uma pessoa que tem um conhecimento avassalador eu tenho um respeito muito grande meu próprio filho o Vitor já falou que era uma pessoa muito capaz e eu também tenho conhecimento disso às vezes você está tão acostumado a falar em ateio lixão esse negócio todo que às vezes posso ter soltado aqui postura né com postura não eu queria falar da postura da feitura que não foi correta que a feitura devia ter sentado para dialogar né então é isso que eu queria falar e queria falar que apesar de não ser experto em meio ambiente quando eu fui prefeito de Betim tinha lá o lixão do bairro Senhor das Graças iniciado pelo Oswaldo eu lembro da Maeli Estrela que antigamente nós tínhamos órgãos do governo do estado que se falava que tudo que terminava em Bel era ruim pelo contrário tinha o Plan Bel tinha a Metro Bel né que ajudava no controle na parceria com as prefeituras para não deixar criar o desenvolvimento desordenado na região metropolitana de Belo Horizonte e ali hoje nós iniciamos o Oswaldo iniciou eu dei prosseguimento a maioria do campo continuou lá hoje tem um campo de futebol tem uma área a ser preservada então eu aprendi alguma coisa sobre questão ambiental sim não sou expert sou engenheiro sou bacharel em direito né quando eu falei aqui do decreto na fase inicial né ele fala que tem que ter o decreto realmente e é uma verdade a primeira fase para poder entrar no imóvel doutor Alvaro filho do nosso saudoso Nilton Amaral Franco que foi um dos grandes benfeitores de Betim ao lado do Oswaldo Franco foram dois prefeitos que construíram Betim ajudaram a determinar os pilares do desenvolvimento de Betim Alvaro quando eu vejo as suas ideias os seus posicionamentos eu vejo que você puxou um pouquinho de seu pai sabe que tem um carinho muito especial com o Betim é verdade então gente eu queria eu queria falar o seguinte quando o Bruno fala né da questão aí gente quando trata da urgência ninguém de vocês são proprietários lá e nem os moradores lá não pode ficar à mercê de uma validade de um decreto que prevalece por cinco anos nessa incerteza eu quero sugerir eu não sou contra o Vitório eu não sou contra o ato da prefeitura se eu quisesse fazer oposição em Betim eu ia deitar e rolar se você não me vê na rede social falando diretamente eu não sei um tema ou outro não e esse tema que hoje é um tema que a população de Betim está indo para as ruas para reivindicar que é um tema que exige da prefeitura um maior respeito e olha eu quero dar um conselho ao prefeito esse conselho você pode se dar para que vai deixá-la na vagem das flores se pode mudar gente como eu disse lá outro dia dá uma canetada dá uma canetada aí prefeito revogue esse decreto vamos partir para outra área vamos partir para outra área prefeito sabe por que se ali permanecer nós que temos o nosso pensamento foi exposto aqui toda a descrição nós respeitamos tem muita verdade mas nós também temos porque cadê a coleta seletiva que Betim tem não tem como é que vai levar isso para lá para fazer a compostagem eu estou aqui com a definição de compostagem eu não quis só um minutinho só para me concluir eu tenho aqui a definição de compostagem aferro e tudo eu posso errar em alguma coisa mas os humilhados serão exaltados e eu estou aqui no meu sexto mandato já fui prefeito de Betim e hoje eu posso falar que eu não sei nada e cada audiência que eu venho como aqui hoje eu tenho muito a aprender tanto de um lado como do outro o que nós queremos é aperfeiçoar eu quero o melhor para Betim eu não quero o pior para Betim não e para finalizar eu acho que por trás de tudo isso tem a construção de um aeroporto eu não toquei no assunto só para falar tem um aeroporto e o que o Léo está propondo aqui justamente para discutir da essência é porque tem uma lei federal que veda a existência de qualquer aterro próximo ao aeroporto vamos discutir não eu prometi que eu não ia entrar no mérito aqui de outro tema então eu quero dizer que está aqui na audiência lá Léo nós vamos discutir vamos debater eu acho que é importante já estou convidado e vou comparecer agora gente eu não poderia deixar aqui eu não estou aqui não tem nada a esconder de ninguém eu vou passar aqui rapidamente vou comentar aqui eu não pude passar ali para o vídeo se não fica parecendo que eu estou escondendo as coisas a prefeitura tudo indica tem que ter autorização lá do VM e está mostrando lá um condomínio onde eu sou um dos proprietários lá na Vargas das Flores e esse condomínio foi aprovado em 1900 e Cafunga está falando aqui que o investimento é clandestino que eu dei declaração que eu sou a favor eu vou botar não, não precisa de aula não, está aqui todo mundo já tem o lado de lá o lado de lá já tem que eles já mandaram para todo mundo e eu queria ter a oportunidade de passar ele ali no vídeo ali eu não tenho nada a esconder de ninguém não e quando ele fala que o empreendimento é clandestino olha o senhor prefeito o VM só tem que olhar lá na prefeitura que ele está aprovado em 1900 e Cafunga outra coisa prefeito deixa eu te falar com o senhor quando eu fui comprar lá você fala que eu tenho uma mansão lá eu tenho um chalé lá é bom eu não escondo de ninguém não vou para lá final de semana gosto de ir lá é por isso que eu luto também pela Vargas das Flores pela preservação sabe por que eu comprei lá? que eu sou muito amigo do pai do procurador o Aníbal joguei bola com ele lá no teuto fui lá porque ele me referendou para comprar lá na época o Aníbal falou vai aí compra lá que você vai gostar e hoje se o Vitório está criticando aqui está ali você frequenta lá você conhece você conhece quantas vezes você já foi lá frequentou você sabe o quanto que lá é importante agora deixa eu falar com você não é clandestino não prefeito deixa eu te falar com você isso foi aprovado lá atrás antigamente tinha uma lei que fala que tinha que estar a 30 metros do espelho d'água a Copasa acompanha lá outra coisa ele publica aqui um muro que foi feito lá que eu invadi o terreno que não é meu não é meu não prefeito você está mal informado procure se informar melhor não vem com essas esses fake news não para tentar comover a população nós estamos aqui discutindo um negócio sério ele queria botar aqui para sensibilizar ou para denegrir minha imagem se eu estivesse aqui eu queria que ele passasse ali e eu queria que ele estivesse aqui para me debater com ele entendeu então gente eu espero eu espero eu espero que o que o prefeito a primeira coisa que você tem que ter planejamento no caso do aeroporto não tem o planejamento porque ele tinha que tirar primeiro o aterro para depois falar aeroporto no caso aqui né quando você põe o decreto né de desapropriação ó gente tem que ter um estudo tem que ter um estudo ninguém constrói uma casa se não tiver um projeto né então eu estou aqui para dizer que eu sou contra o local lá e se ele insistir que ali seja o local nós vamos usar de todos os artifícios necessários para ir judicialmente para combater então eu acho muito mais oportuno eu acho muito mais oportuno que ele pudesse escolher um outro local que já ficasse liberado só um minutinho gente era muito mais oportuno errar é humano persistir no erro é que não é conveniente então se ele escolher um outro local nós vamos ter oportunidade de ter um grande investimento que é justamente da compostagem então fica aqui o meu posicionamento o meu agradecimento não tem nada contra o Vitório condena esse tipo de coisa aqui primeiro tem que verificar para depois falar e lá está aprovado na prefeitura se você quiser está lá pronto para ele verificar foi aprovado na época do Jefferson e o pai do procurador o Aníbal que é meu amigo ele que me incentivou na época eu era sócio lá do Teu jogava bola junto compre lá e só e só mais uma só mais uma coisinha gente só mais uma coisa para finalizar quando ele fala eu também não quero tocar em outro assunto quando ele fala aí de dívida ele foi o principal responsável que era procurador de junto e ele não entrou com a ação decisória como procurador de junto ele tinha o dever e a obrigação e ele comeu mosca obrigado deputado vai ir deputado Dirceu Ribeiro vamos ouvi-los vamos ouvir deputado bom nós estamos no final de uma audiência pública muito importante para vocês de Betinho exato aquilo que eu faltar pode completar sim muito bem agora eu pediria para o deputado não ser interrompido está bem o que nós o que realmente eu percebi aqui é que todos querem o bem de Betinho e da própria região metropolitana e que nós todos aqui não devemos levar para a área política e sim do interesse de todos essa é a minha posição fui prefeito duas vezes em Ubar tenho o respeito da população aquilo que eu levava eu gostava gostaria de ouvir a todos assim como saio daqui com a minha mente tranquila meu dever cumprido de participar e informar para vocês do que eu gostei o que eu gostei mais de tudo é que não existe projeto se não existe projeto a coisa está a coisa está caminhando e se está caminhando eu acho que vocês terão toda a oportunidade de ajudar a construir o projeto a verificar o projeto ajudar a modificar o projeto é isso que é importante para vocês porque é o futuro de vocês mas é o futuro dos seus filhos e dos seus netos e é muito importante que isso aconteça o projeto é realmente muito bom o projeto eu falo com vocês com tranquilidade que estou pedindo uma cópia para me analisar na nossa cidadinha de Ubar mas o que está discutindo é o local então se o local amanhã não for esse nas próximas audiências públicas deverão ser discutido o local e isso será importante para vocês para Betim para Minas Gerais e para o Brasil e filho eu acho que a revogação do decreto até que é ponto menor o ponto maior que vocês estão querendo e que todos estão querendo e eu acredito que a própria prefeitura vai discutir com vocês é o local não o decreto o decreto não precisa de ser não 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 porque o decreto eu já fui prefeito duas vezes o decreto em si ele não está marcando aonde é a decisão vai ser coletiva a decisão deve ser ouvir vocês pessoal mas vamos interromper nós não estamos em fase de debate é Vanderlei seu nome hein Maurício Maurício sinceramente já fui prefeito duas vezes o decreto não vai impedir e nem vai ajudar e nem atrapalhar ninguém no momento o que vai atrapalhar ou ajudar a vocês construírem o que a prefeitura e todos querem é o melhor para Betinho é o local isso é o que eu peço a todos e já conversei com o procurador já conversei aqui com a nossa presidenta se eu contribuir com alguma coisa eu quero continuar participando desse debate com vocês mas trazendo uma palavra importante que muitos filho de Deus aqui nós somos todos iguais aqui não tem política partidária aqui não tem um é maior do que o outro não nós somos todos iguais o que nós queremos e que eu sempre penso na minha vida e vou levar para o túmulo é isso a união a transparência a lealdade e mais defender o seu filho defender o seu neto porque nós estamos aqui numa passagem curta e o tempo está nos levando ao final mas vai ficar na nossa retaguarda os nossos filhos e os nossos netos se nós ajudarmos a construir uma sociedade igualitária nós vamos dar a nossa contribuição pela passagem dessa vida portanto eu ouço vocês com muito carinho eu ouço vocês com muito respeito e eu também acompanhei todos aqui olha olha a segurança que todos tem o projeto tem que passar na Copasa o projeto tem que ser aprovado no meio ambiente tem aqui o nosso Vicente para ajudar tem o nosso da Pua que eu gostei do jeito dele primeiro que ele não é político é uma parte importante para todos nós ele não está puxando nem para um lado nem para o outro ele está puxando para Betinho então eu quero parabenizá-lo pela forma que ele disse é uma forma clara transparente aberta eu vou sentar a Pua naquilo que estiver errado e eu vou bater palma naquilo que estiver certo tem aqui o nosso presidente da Câmara o nosso Léo que tive alguns contatos com ele lá na Prefeitura e observei ser um presidente que também ama Betinho se nós todos amamos a cidade onde nós nascemos onde nós moramos não há dificuldade nenhuma em procurar o melhor para vocês o projeto eu bato palma o que o prefeito está trazendo eu bato palma agora vocês educadamente respeitando com transparência com lealdade vão procurar junto com a Prefeitura o melhor local que não traga prejuízo para ninguém se a área lá de nosso da Vaza das Flores é realmente uma área bonita e que vai representar a região metropolitana que nosso prefeito e eu tenho certeza que é o interesse dele também vai procurar preservar e vai procurar fazer uma coisa bonita para o futuro de Betinho vocês tem que pensar o que eu penso na vida eu não quero eu não interesso vir aqui para a Assembleia para ser mais um aqui na Assembleia falo com vocês olhando o olho de vocês eu não troco a minha mulher a Sônia por um mandato de deputado não troco estou casado com ela e namoro aos 58 anos se eu tiver que casar eu vou casar com ela de novo venho aqui honrar o nome da nossa região do povo mineiro e mais poucos têm a liberdade poucos têm a coragem que eu tenho de usar aqui ó sou deputado estadual mineiro eu honro o cargo de deputado de Minas Gerais eu procuro mostrar o melhor para todos erro e quando eu erro por favor eu errei me desculpa vamos consertar essa é a forma que eu tenho de dar um exemplo para os meus filhos e para os meus netos hoje eu tenho sete netos se eu fizer bagunça aqui ou se eu denegre a minha imagem eu estou matando meus filhos e meus netos não defendo um e dentre meus filhos e meus netos e quando erro mostro que errei está aqui errei vamos consertar essa é a forma estou aqui concluindo pedindo a todos vocês faça essa união de força em torno de Betim vocês têm um prefeito que gosta do desenvolvimento e do crescimento e vocês têm um prefeito que vocês precisam ajudar ouvir 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 e determinar então o que eu espero é que isso vai acontecer eu tenho certeza que isso vai acontecer e eu tenho certeza que esse projeto será um modelo para Minas Gerais e será um modelo para o Brasil quem vai ganhar com isso quem vai ganhar com isso é Betim que Betim vai sair na frente Betim vai mostrar Minas e ao Brasil que é possível olhar o meio ambiente que é possível ajudar filho de Deus que é possível implantar um projeto sério um projeto bom em favor de todos nós muito obrigado que Deus nos proteja na tarde de hoje obrigado deputado nós vamos agora passar para as considerações finais dos componentes da mesa convidando em primeiro lugar a Letícia para fazer sua consideração final gostaria de agradecer o convite ao Estado foi colocada a questão que a Polícia Militar e Ambiental não está conseguindo acessar a estrada da Vaz e das Flores eu me comprometo aqui da encaminhamento da questão a consultar o que está acontecendo no mais agradeço e coloco a Secretaria de Meio Ambiente a Fundação Estadual do Meio Ambiente à disposição muito obrigada boa tarde obrigado Letícia convidar o senhor Edson para fazer sua consideração final obrigado deputado queria parabenizar os nossos deputados aqui conduzindo essa audiência em especial deputado Ivaí eu tenho um carinho um respeito muito grande vossa excelência morador de Betim por isso que está seis mandatos como deputado mas o debate da essência no município de Betim não tem nada a ver com o aeroporto não no ponto de vista levantado por nós da Câmara Municipal e sim a preocupação que o Betim já recebe o lixo de 14 municípios incluindo a nossa cidade são 13 mas o município de Betim 14 e hoje existe aí um encaminhamento de receber o lixo de contagem deputada que isso seria mas contagem tem aterro seria a capacidade o dobro do que Betim hoje já recebe dos outros municípios porque nós queremos discutir além do mau cheiro é a doação aí deputada é a doação da implantação a doação do município de Betim de 345 mil metros para a instalação do aterro sanitário foi a troca de 550 mil metros com a Embraú para a implantação do aterro sanitário do município de Betim são vários fatores que nós vamos debater na câmara municipal através dessa audiência e não para favorecer o aeroporto ou a ou b mas sim da forma irregular para a vossa excelência ter ideia o projeto que se operacionou a operação urbana consociada dos empreendimentos foi protocolado na casa dia 20 de dezembro de 2011 e foi aprovado dia 28 de dezembro de 2011 em oito dias sem qualquer parecer sem qualquer trânsito é isso deputado que nós queremos debater no dia da audiência além do mau cheiro mas eu quero agradecer o convite estar aqui vim pelo convite de vossa excelência eu te disse isso quando me convidou nós não tínhamos debatido isso na câmara porque a prefeitura não apresentou nenhum projeto técnico o Álvaro falou em questão de poder ouvir é um cara que eu respeito muito inclusive foi homenageado pela câmara municipal de Betim comitido cidadão honorário na nossa gestão sempre teve portas abertas que a Júlia que é do sindicato qualquer um cidadão que nos procura para poder receber e a gente poder ouvir escuto com muito carinho e o meu papel como vereador como funcionário do povo é fazer o melhor pela minha cidade eu tenho um olhar e um cuidado isso nós temos feito no dia a dia e eu tenho certeza quando nós sairmos do debate sair desse enfrentamento político e ir para o carinho realmente olhar a melhoria para a nossa cidade Betim vai se avançar muito então quero deixar aqui portas abertas à câmara municipal para debater qualquer tema e poder resolver e eu tenho certeza que a desapropriação o decreto de desapropriação dessa área será debatido ao longo e bem disse se não me engano disseu tem vários óculos fiscalizador que autoriza ou não o funcionamento meu muito obrigado e um ótimo dia a todos obrigada Edson antes de passar para o próximo quero só ler aproveitando o coro aqui deputados para a gente aprovar os requerimentos os deputados e deputada que subscrevem requer de vossa excelência nos termos regimentais seja enviado pedido de providência da prefeitura municipal de Betim para que seja realizada audiência pública na câmara municipal de Betim para discutir o projeto de implantação da usina de compostagem de Betim antes de sua implantação devendo ser convidados a fundação Ezequiel Dias que possui a fazenda experimental em área próxima ao local e também a Copasa deputada Marília Campos deputada Ivair Nogueira e deputada Dirceu Ribeiro e o outro requerimento que seja encaminhado a agência de desenvolvimento da região metropolitana e a secretaria de estado de meio ambiente pedido de providências para que estudem o projeto de implantação de uma usina de triagem de compostagem no município de Betim em especial os possíveis impactos ambientais na bacia hidrográfica de Vagem das Flores em votação aos requerimentos os deputados e a deputada que concordam e permaneçam como se encontram aprovado eu já já encaminho aos representantes da prefeitura de Betim essa não convém colocar isso no requerimento mas já encaminho isso a época que a câmara você me perdoa deputada só eu acho que é válido a condenação da Alessandra e aí eu posso o espaço é bem pequeno mesmo bem limitado e tem um auditório da prefeitura também que tem um espaço onde de repente nós podemos construir depois uma data oportuna para ser um auditório da prefeitura que tem uma capacidade maior com sugestão ok bom o próximo então é o senhor Marcos da APA de Vargas das Flores consideração final quero agradecer o convite e nos colocando à disposição também para estar auxiliando e estar apoiando aí tudo que for proposto aí para muito obrigada Marcos o senhor Rôner bom gente nós vimos aqui depois dessas explicações as ponderações é que de fato o centro de compostagem é um ganho para a prefeitura para a prefeitura com essa ideia é um ganho para a cidade agora nós também vimos que o local a princípio não é o ideal e falam-se muito em Vargas das Flores mas na verdade nós temos que lembrar também que a Serra Negra é junto com Vargas das Flores os nossos dois últimos lugares preservados Vargas das Flores muito pouco Serra Negra mais preservados em Betim então o pleito da APUA para ver se apazigua esse negócio é igual a gente de vez em quando sugere lá no CODEMA peça ao Vitório que eu sei que é uma pessoa ponderada que ele se já fizeram o estudo precisa de um decreto para fazer estudo disseram o procurador me falou que falou para todo mundo que tem outras áreas em estudo então que publique o decreto para as outras áreas ou tire esse essa é o pleito coisa muito simples diz o Ivaia que se diz é uma canetada e eu falo que na política também eles falam em jabuti em projetos então aquilo lá na Vargas das Flores é um jabuti que colocou lá não aceitamos isso lá não Muito obrigada Vicente Sr. Vicente para fazer sua consideração final Bom como eu disse eu também não concordo com a compostagem na Vargas das Flores lá naquela região até por algum outro motivo que eu colocaria a a a a a política muda as pessoas os governos mudam então a gente já tem um conhecimento do nosso país é o seguinte que até agora está funcionando da seguinte forma é amplamente conhecido que a política e o desenvolvimento de obras das obras implantadas por um governo pode não ser não dar continuidade no outro governo então isso é um grande problema e a questão da compostagem ou de qualquer tratamento de lixo é uma coisa de longo tempo então tem que ser escolhido se não na Vácea que espero que não seja mas qualquer lugar em Betim que dê continuidade que tenha um projeto que tenha continuidade mudando-se o governo que nós temos um tal de fazer obras e depois não saber o que faz com elas e isso é um complicador entendeu a usina de compostagem pode ser um preâmbulo entendeu para um aterro sanitário ou um lixão então isso eu tenho um receio tá a minha colocação é essa que não seja ok muito obrigado muito obrigada Romulo Perilli agradecendo o convite reafirmar que a Copasa junto com os municípios e a sociedade como um todo estará atenta na preservação de vasos das flores que é um patrimônio do estado e é um patrimônio da região metropolitana e agradeço e vamos ao debate né conhecendo o projeto a gente poder opinar de maneira mais contundente muito obrigado antes de passar a palavra para o senhor Bruno e também para o senhor Ednardi eu queria apenas dizer que em primeiro lugar é o seguinte eu acho que a prefeitura de Betim teve uma oportunidade não sei se isso já foi feito em Betim mas pelo menos aqui uma oportunidade grande para expor um grande projeto né um projeto que não é que não passa apenas pela construção de um centro de compostagem como foi dito aqui pela grande maioria que ninguém é contrário à construção de um centro de compostagem né mas é dispor é todo um projeto que é inclusive educacional porque tem que ensinar a população a gerar menos resíduo a separar resíduo né e construir equipamentos como um centro de compostagem que dê um tratamento adequado à questão do resíduo sólido né então acho que foi uma oportunidade né para a prefeitura de Betim expor um grande projeto que já existe em várias regiões do país você vai no sul do país por exemplo projeto de coleta seletiva ele está presente na grande maioria das cidades são cidades mais limpas né são cidades onde as pessoas têm uma relação com a produção do lixo com guardar o lixo completamente diferente da nossa realidade então quem sabe um dia essa cultura venha mais para o lado de cá para que a gente tenha cidades mais limpas e mais sustentáveis né segunda constatação que eu faço é que está faltando debate e parece também que essa questão não teve ainda um debate com a cidade de Betim o primeiro debate se realiza aqui foi muito importante a gente trazer esse debate para cá e é por essa razão que a gente sugere que o debate seja feito lá para que mais pessoas participem porque olha não vale apenas ter o fato o mais importante é a versão do fato e as versões que estão sendo construídas desse projeto que prejudicam a cidade pode inclusive prejudicar dependendo de como vai ser implantado então é muito importante que a gente tenha um processo maior de participação que o debate seja democratizado e que sugestões como a que foi oferecida por você também tinha pensado nela teve um projeto de utilidade pública um decreto como foi bem esclarecido aqui pelo procurador ele não é a desapropriação ele cria as condições legais para que se faça nosso estudo mas é só lá que pode ser feito não pode ser feito em outras áreas da cidade aí vem o representante da associação e fala então façamos outros porque aí não fica só o jabuti lá jabuti não fica só o jabuti lá na área de Vargas das Flores é uma sugestão que a prefeitura pode estudar não é e tirar esse esse debate de forma que o debate ele flua com mais tranquilidade porque eu creio que se esse projeto for implementado da forma como da forma não nessa intenção que está sendo proposta para a prefeitura a cidade vai ganhar e pode ser uma grande referência para a região metropolitana mas também com a preocupação que o senhor Vicente coloca de uma forma muito pertinente que grandes projetos não se evibilizam em quatro anos e grandes projetos às vezes são interrompidos até dentro da própria gestão seja pelas mais diversas razões e que pode comprometer a intenção final do projeto então a gente tem que ter muito cuidado com a implantação dos grandes projetos porque eu tenho certeza que a gente tem que cuidar de Betim e particularmente dessa área que é uma área de interesse metropolitano então eu queria cumprimentar todos e todas pelo debate e fazer um apelo à prefeitura de Betim Marília só dez segundinhos só para complementar sua fala um parênteses deixo aqui é pelo seguinte projeto custa dinheiro então se tem uma área já tem uma pendência que pode ter probabilidade judicializar para que gastar dinheiro com o projeto o que é que nós não podemos juntos sentarmos a sociedade Betim e buscar uma alternativa de escolher o melhor local e só mais uma complementação do fake news é o seguinte lá no chalé eu estou falando isso que os dois representantes da feitura estão falando aqui ele também mora lá sabe disso joga esgoto na barragem lá não joga esgoto na barragem lá tem tratamento se jogasse esgoto na barragem já teria mudado lá há muito tempo cedido parênteses eu agora ainda complemento que nós analisamos sempre as argumentações aqui foram colocadas dos impactos ambientais que lá nesse local escolhido poderá ter para a bacia de Vaz das Flores mas o senhor Álvaro levantou uma 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 questão que eu acredito que deva ser considerada é que aquela área ela tem um significado para a identidade de Betim as pessoas vivem num local gostam de um local e às vezes aquele local ou aquela região faz parte da identidade cultural da cidade e as pessoas se identificam e gostam da cidade por essa relação de pertencimento essas questões também tem que ser consideradas então o meu apelo à prefeitura de Betim é que comece a trabalhar também com as sugestões que foram colocadas aqui com a democratização do debate com essa questão de escolher novas áreas para que possam ser feitos o estudo que o planejamento ele tenha datas de início meio e fim para que a gente não fique com essa impressão de que olha eu estou mudando para lá em função de exigências que estão sendo possivelmente sendo feitas pela ANAC para a construção de um aeroporto que pode ser muito importante para Betim mas também que pode gerar um impacto ambiental muito grande tendo em vista as condicionantes que são exigidas para a construção do aeroporto então eu acho que a gente deu uma grande contribuição para a cidade para a elaboração do projeto e se acharem que a nossa presença enquanto comissão de meio ambiente é importante para que possa ajudar nesse debate eu me coloco à disposição já vou tentar compatibilizar minha agenda para estar nessa audiência pública presidente da Câmara dos Vereadores de Betim mas nós estamos aqui à disposição para fortalecer o debate e querer que Betim continue sendo essa grande referência de desenvolvimento econômico e também ambiental que poderá ser vista e tratada em toda a região metropolitana eu passo a palavra então para o senhor Bruno que é representante da prefeitura de Betim só esclarecendo primeiro com relação ao decreto o decreto não tem validade de 5 anos nesse decreto pela formatação que ele teve de urgência ele tem validade de 120 dias e segundo eu já expliquei aqui primeiro você se decreta a área de utilidade porque você tem acesso a área tratando de uma área privada nós discutimos respondendo a nova deputada que nós íamos fazer sim a discussão mas primeiro tinha que ter um projeto fechado para discutir alguma coisa por isso que a prefeitura ainda não abriu o debate mas antes mesmo da gente tentar abrir o debate com pelo menos um esboço do projeto a questão foi politizada foi para a rede social pessoal vamos ouvi-lo vamos ouvi-lo então nem se deu a oportunidade da prefeitura inclusive nós temos reunião com o próprio presidente da câmara para a marcação da audiência quando o projeto estivesse pronto pessoal pessoal eu faço eu faço pedido para a gente garantir a palavra com relação às questões que vão levantar o Ednard é mais competente do que eu para responder e só deixar claro porque nós temos que ter compromisso como meu nome foi citado duas vezes primeiro meu pai realmente tem um chalé lá também na Vaz das Flores que eu frequento sou apaixonado pela Vaz das Flores mas meu pai pessoal atendo ao apelo da mesa mas meu pai comprou depois do Ivaí então não tem como meu pai ter incentivado o Ivaí a comprar uma coisa que ele já tinha então o compromisso com a verdade verdade é verdade meu pai comprou lá depois do Jefferson que é o idealizador do projeto lá e foi depois segundo eu estou com dois procuradores aqui inclusive efetivos que estavam comigo lá em 2013 e eu mostrei o documento de trânsito julgado da sentença a sentença transitou em julgado em 2010 então dois anos 2012 não é esse doutor Cirilo 2011 não agravo regimental não é recurso tem dois procuradores do município e eu sou procurador efetivo do município então nós discutimos em 2013 em janeiro de 2013 se a gente poderia entrar com a recisória e não era possível porque já tinha transitado em julgado e se tem uma pessoa nesse município que tem mérito por ter não ter cobrado 500 milhões da prefeitura sou eu então me atacar por isso é a maior indignidade que existe é só essas minhas considerações muito obrigada com a palavra agora o Ednardi secretário de meio ambiente em primeiro lugar eu queria me posicionar aqui com o senhor deputado Ivair Nogueira se se minha fala foi de de áspera com o senhor eu em público peço desculpa não foi a intenção desde o momento que eu entrei na Assembleia Legislativa estou sendo verbalmente agredido por cidadãos que estão sentados do outro lado da mesa e estendo a você Álvaro o meu também pedi desculpa a gente é feito carne e osso então infelizmente não só na minha chegada mas durante toda a minha fala existiam pessoas fazendo caretas tentando me desconcentrar e quebrar o meu raciocínio minha intenção não é essa teve também o Luciano foi o Luciano? não então foi você que falou que eu chamei de à toa se eu expressei dessa forma também peço desculpa e a fala foi direcionada para quem estava tentando me desconcentrar e não para vocês peço desculpa a todos presentes o primeiro ponto é fala-se muito em diálogo não se pode dialogar sem ter um projeto concluído só é possível debater após a conclusão de um projeto você precisa enxergar a questão por todos os prismas e aí Álvaro já voltando numa fala sua você fala que não não precisa ser técnico obrigatoriamente tem que ser muito técnico um processo para ser montado de reciclagem tem necessariamente que ser muito técnico tem que ser muito técnico então o que seria tido aqui como omissão nas respostas são na verdade um zelo e um respeito para que as respostas cheguem da forma que deve ser entregue à população informação completa o Ivanildo colocou com relação a contaminação contaminação é decorrente do aterro o aterro sim vira uma bolsa de lixo aterrado na terra e isso sim pode gerar contaminação do lençol freático se for executar de maneira incorreta um outro ponto que você falou Ivanildo que Betim recebe lixo de outros 13 municípios é verdade são 13 municípios então eu complemento são resíduos domiciliares de 13 municípios isso é uma empresa privada ela recebe o resíduo e é a mesma coisa se a gente proibir pessoas que não moram em Betim comprar carro da Fiat é uma empresa privada que opera lá que a gente não tenha artigo 170 da constituição garante o livre exercício da atividade econômica que coadunamos com a sua posição somos completamente contrários Betim não se transformará se depender de nós no lixão da região metropolitana tanto é que o prefeito não assinou a PPP dos resíduos que levaria resíduos inclusive deputada de contagem para Betim que dobraria o depósito diário de resíduos o que nós estamos fazendo é o contrário a gente está fazendo um projeto para que o resíduo não seja enterrado a Júlia colocou também se haverá um tratamento prévio né Júlia a compostagem é o tratamento antes do tratamento há a coleta do resíduo junto às residências que será educada a população por meio do programa de educação ambiental o trajeto o acondicionamento será como sempre foi terceirizado e fiscalizado pelo município para que seja executado de maneira correta nas residências a população será educada tem o poder de polícia ambiental está no município então as multas existem inclusive as multas existem inclusive para impor a população o cumprimento recentemente nessa linha o complemento deputada nós fizemos um convênio interno onde a guarda municipal o patrulhamento ambiental da guarda municipal compõe os quadros da secretaria de meio ambiente para poder atuar especificamente na disposição irregular de resíduos sólidos em vias públicas então como eu disse é um projeto em que o poder público municipal está se instrumentalizando para executá-lo Júlia complemento também com você a quantidade de adubo que será gerado é muito grande vai chegar o momento que não vai ter jardim mais no município de Betim que precise e nem produção de muda isso vai ser necessariamente utilizado pela agricultura familiar então a agricultura familiar será abastecida também com adubo que será gerado na compostagem Álvaro também eu só reforço o que eu já disse na minha fala eu pontuei se ficar alguma coisa de fora vocês me lembram eu coloquei muito claro que a preocupação é chegar em 10 milhões de metros quadrados na região de Vaz das Flores para preservar inclusive 5 milhões já está acertado com o empreendedor será destinado para isso para inclusive receber o parque tecnológico avançado de Betim Luciano eu vou pedir desculpa com relação ao maquinário da estrada eu não tenho informações não era objeto da audiência vou levar isso até a regional tratar isso com eles e ver o que está acontecendo pois é parece que a estrutura é grande eu tenho 7 servidores municipais concursados no cargo de fiscal obrigatoriamente o fiscal tem que ser efetivo então o quadro está subdimensionado na realidade do município hoje além disso oi pessoal pessoal não vamos debater e quando a gente fala que o patrulhamento ambiental vai participar da secretaria são 12 distribuídos em turnos de 36 12 por 36 então é um reforço para aquilo que infelizmente é pouco mas que não é possível fazer grandes concursos apesar que a guarda vai ter um concurso e que deve ser agregado patrulha ambiental nesse concurso mas ainda é uma quantidade muito irrisória mas eu te digo o seguinte nós recebemos em 2013 em janeiro de 2013 quando eu cheguei na secretaria eram 1619 denúncias de dano ambiental que não foram avaliadas todas as condicionantes de licenciamento ambiental estavam em prateleiras na secretaria sem sequer ser juntadas no processo tudo isso está zerado nós fizemos um mutirão e todas as denúncias ambientais de cidadão do município de Betim está sendo atendida assim como a promotora de meio ambiente está sendo alimentada de perícias técnicas que os meus servidores também fazem então o nosso trabalho é atuante denúncia não fica engavetada na nossa gestão e muito menos o compromisso da audiência senhora? eles estão debatendo eles são os fomentadores da gestão ambiental no município então eu reitero Luciana a questão do parque eu já falei para o Álvaro você falar que a área deve ser destinada a parque são 106 mil metros quadrados no nosso projeto deve chegar a uma ocupação de no máximo 10 mil metros quadrados e essa área é de 106 mil então esse remanescente esse cerca de 96 mil metros quadrados comporá os 10 milhões de metros quadrados está rascunhado o projeto não está concluído está rascunhado o William falou dos rejeitos como eu disse a parte que infelizmente faz parte da cultura e da necessidade humana é fisiológico inclusive resíduos gerados nos banheiros são rejeitos que obrigatoriamente tem que ser aterrados no aterro sanitário e assim como os resíduos industriais o que eu tenho que colocar é o seguinte nós temos que trabalhar ao máximo a reutilização dos resíduos o licenciamento ambiental do aeródromo apesar de que eu fui impedido de falar mas foi citado foi em âmbito municipal é um empreendimento de baixo impacto ambiental as condicionantes estão todas auditadas já pelo Ministério Público a doutora Carolina que é muito atuante já participou da sessão do Codema em que foi votada as condicionantes o empreendimento está redondo não há nenhum questionamento a questão de outorga e supressão de vegetação de Mata Atlântica como a representante do estado bem sabe e isso é tratado em nível estadual então mais uma vez o nosso processo de licenciamento será auditado eu acho que em síntese desculpa deputado também o senhor falou que eu disse que o condomínio a casa do senhor joga esgoto na Varze eu não falei isso minha fala não teve isso no momento o senhor falou que eu afirmei que a residência do senhor na Varze joga esgoto na Varze eu não falei isso não desculpa não falei você não falei do fake news está aqui porque está rodando um vídeo aqui eu fiz questão de publicá-lo de várias inverdades tem um terreno murado falando que eu que invadi que não sou dono fala do esgoto fala que é clandestino quando na verdade esse projeto foi aprovado em 1962 quando eu comprei ele estava aprovado e lá não tem negócio dos 100 metros não tem a cota do espelho aí o o representante da Calpada pode falar doutor Romulo eu sou favorável se amanhã houver um entendimento eu acho que tem que fazer igual Rio Manso igual Serra Azul Copaz ou Prefeitura ou quem de direito tem que chegar lá desapropriar todo mundo fazer uma área de preservação não importa quem vai desapropriar não tem problema não agora não pode é querer imputar nas pessoas em verdades falando que está 100 metros tem 100 metros está com a construção irregular tudo aprovado lá falando que joga esgoto estou com o vídeo aqui vou te mandar para você eu não sei quem mandou não mas deve ser alguém ligado à Prefeitura também não quer fazer esse questionamento não então lá e fala que joga pelo contrário nós tivemos cuidado de fazer a coleta do esgoto o tratamento do esgoto lá está certo? mas não falei que foi você não desculpa tudo bem para encerrar agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui debatendo a Prefeitura de Betim não se furta o diálogo ela só quer ter um diálogo robusto e conclusivo se ela se furtasse o diálogo nós não estaríamos aqui hoje debatendo um esboço de projeto obrigado mais uma vez pela oportunidade obrigada Ednardi nós estamos encerrando a reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados das convidadas do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária de terça